O Evangelho segundo Mateus Capítulo 1 Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Ezrom, e Ezrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadabe, e Aminadabe gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obede, e Obede gerou a Gessé. E Gessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúdi, e Abiúdi gerou a Eliakim, e Eliakim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Akin, e Akin gerou a Eliúdi. E Eliúdi gerou a Eliasar, e Eliasar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia, até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se a juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não a querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo-lhe, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo, Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emmanuel, que traduzido é, Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Mateus capítulo 2 E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém, dizendo, Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E, congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, Inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse, Ide e perguntai diligentemente pelo menino, E, quando o achares, participaimo, Para que também eu vá e o adore. E, tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, Até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, Regozijaram-se muito com grande alegria. E, entrando na casa, Acharam o menino com Maria, sua mãe, E, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, Ofereceram-lhe dádivas, Ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação, Avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, Partiram para sua terra por outro caminho. E, tendo ele se retirado, Eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, Levanta-te e toma o menino e sua mãe, E foge para o Egito, E demora-te lá até que eu te diga, Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E, levantando-se ele, Tomou o menino e sua mãe de noite, E foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, Para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, Que diz, Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, Vendo que tinha sido iludido pelos magos, Irritou-se muito, E mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, E em todos os seus contornos, De dois anos para baixo, Segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, Que diz, Em Ramá se ouviu uma voz, Lamentação, Choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos, E não quer ser consolada, Porque já não existem. Morto, porém, Herodes, Eis que o anjo do Senhor Apareceu num sonho a José no Egito, Dizendo, Levanta-te e toma o menino e sua mãe, E vai para a terra de Israel, Porque já estão mortos Os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, E tomou o menino e sua mãe, E foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelal reinava na Judéia, Em lugar de Herodes, seu pai, Receou ir para lá. Mas avisado num sonho, Por revelação divina, Foi para as partes da Galiléia, E chegou e habitou numa cidade Chamada Nazaré, Para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Mateus capítulo 3 E naqueles dias apareceu João o Batista, Pregando no deserto da Judéia, E dizendo, Arrependei-vos, Porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, Que disse, Vós do que clama no deserto, Preparai o caminho do Senhor, Endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, E um cinto de couro em torno de seus lombos, E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, E toda a Judéia, E toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, Confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, Que vinham ao seu batismo, Dizia-lhes, Raça de víboras, Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, E não presumais de vós mesmos, Dizendo, Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo, Que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora, Está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, Que não produz bom fruto, É cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, Vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, É mais poderoso do que eu, Cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tenha pá e limpará a sua eira E recolherá no celeiro o seu trigo E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, Junto do Jordão, Para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, Eu careço ser batizado por ti, E vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, Deixa por agora, Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, Subiu logo da água, E eis que se lhe abriram os céus, E viu o Espírito de Deus Descendo como pomba E vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, Este é o meu Filho amado, Em quem me compraso. Mateus capítulo 4 Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, Depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, Se tu és o Filho de Deus, Manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, Está escrito, Nem só de pão viverá o homem, Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa E colocou-o sobre o pináculo do templo E disse-lhe, Se tu és o Filho de Deus, Lança-te daqui abaixo, Porque está escrito, Que aos seus anjos dará ordens a teu respeito E tomar-te-ão nas mãos Para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, Também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto E mostrou-lhe todos os reinos do mundo E a glória deles. E disse-lhe, Tudo isto te darei, Se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus, Vai-te, Satanás, Porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás E só a ele servirás. Então o diabo o deixa E eis que chegaram os anjos e o serviam. Jesus, porém, Ouvindo que João estava preso, Voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, Foi habitar em Cafarnaum, Cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías que diz, A terra de Zebulon e a terra de Naftali, Junto ao caminho do mar, Além do Jordão, A Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas, Viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, A luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, Viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, E André, seu irmão, Que lançavam a rede ao mar, Porque eram pescadores. E disse-lhes, Vinde após mim, E eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, Seguiram-o. E adiantando-se dali, Viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, E João, seu irmão, Num barco com seu pai Zebedeu, Consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, Seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, Ensinando nas suas sinagogas, E pregando o evangelho do reino, E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, E traziam-lhe todos os que padeciam, Oprimidos por várias enfermidades e tormentos, Os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, E ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galiléia, De Decápolis, de Jerusalém, Da Judéia e de além do Jordão. Mateus capítulo 5 E Jesus, vendo a multidão, Subiu a um monte, E assentando-se, Aproximaram-se dele os seus discípulos, E abrindo a sua boca, Os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, Porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, Porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, Porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, Porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, Porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, Porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e o reino dos céus. E mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, Mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, Para que vejam as vossas boas obras, E glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, Até que o céu e a terra passem, Nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, Sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, Por menor que seja, e assim ensinar aos homens, Será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, Será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça Não exceder a dos escribas e fariseus, De modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvisseis que foi dito aos antigos, Não matarás, mas qualquer que matar, Será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, Que qualquer que sem motivo, Se encolherizar contra seu irmão, Será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, Raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, Será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres ao altar a tua oferta, E aí te lembrares de que teu irmão Tem alguma coisa contra ti, Deixa ali diante do altar a tua oferta, E vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário Enquanto estás no caminho com ele, Para que não aconteça que o adversário Te entregue ao juiz, E o juiz te entregue ao oficial E te lancem na prisão. Em verdade te digo Que de maneira nenhuma sairás dali Enquanto não pagares o último centavo. Ouviste-se que foi dito aos antigos, Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo Que qualquer que atentar numa mulher Para cobiçar, Já em seu coração Cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito Te escandalizar, Arranca-o e atira-o para longe de ti, Pois te é melhor que se perca Um dos teus membros Do que seja todo o teu corpo Lançado no inferno. E se a tua mão direita Te escandalizar, Corta-a e atira-a para longe de ti, Porque te é melhor Que um dos teus membros se perca Do que seja todo o teu corpo Lançado no inferno. Também foi dito Qualquer que deixar sua mulher Dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo Que qualquer que repudiar sua mulher A não ser por causa de fornicação Faz que ela cometa adultério E qualquer que casar com a repudiada Comete adultério. Outro sim, Ouvistes que foi dito aos antigos Não perjurarás, Mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo Que de maneira nenhuma jureis Nem pelo céu por ser o trono de Deus Nem pela terra por ser o escabelo de seus pés Nem por Jerusalém porque é a cidade do grande rei Nem jurarás pela tua cabeça Porque não podes tornar um cabelo branco ou preto Seja, porém, o vosso falar Sim, sim Não, não Porque o que disto passar É procedente do mal Ouvistes que foi dito Olho por olho e dente por dente Eu, porém, vos digo Que não resistais ao mal Mas, se qualquer te bater na face direita Oferece-lhe também a outra E ao que quiser pleitear contigo E tirar-te a túnica Larga-lhe também a capa E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha Vai com ele duas Dá a quem te pedir E não te desvies daquele que quiser Tomar emprestado de ti Ouvistes que foi dito Amarás o teu próximo E odiarás o teu inimigo Eu, porém, vos digo Amai os vossos inimigos Bendizei os que vos maldizem Fazei bem aos que vos odeiam E orai pelos que vos maltratam E vos perseguem Para que sejais filhos do vosso Pai Que está nos céus Porque faz que o seu sol Se levante sobre maus e bons E a chuva desça Sobre justos e injustos Pois, se amardes os que vos amam Que galardão tendes? Não fazem os publicanos Também o mesmo? E se saudades unicamente Os vossos irmãos Que fazeis demais? Não fazem os publicanos Também assim? Sede vós, pois, perfeitos Como é perfeito O vosso Pai Que está nos céus Mateus, capítulo 6 Guardai-vos de fazer A vossa esmola Diante dos homens Para ser desvistos Por eles Aliás, não tendes galardão Junto de vosso Pai Que está nos céus Quando, pois, deres esmola Não faças tocar trombeta Diante de ti Como fazem os hipócritas Nas sinagogas E nas ruas Para serem glorificados Pelos homens Em verdade vos digo Que já tem o seu galardão Mas, quando tu deres esmola Não saiba a tua mão esquerda O que faz a tua direita Para que a tua esmola Seja dada em secreto E teu Pai Que vem em secreto Ele mesmo te recompensará Publicamente E quando orares Não sejas como os hipócritas Pois se comprasem Em orar em pé Nas sinagogas E as esquinas das ruas Para serem vistos Pelos homens Em verdade vos digo Que já receberam O seu galardão Mas tu, quando orares Entra no teu aposento E, fechando a tua porta Ora a teu Pai Que está em secreto E teu Pai Que vê em secreto Te recompensará Publicamente E orando Não useis De vãs repetições Como os gentios Que pensam Que por muito falarem Serão ouvidos Não vos assemelheis Pois a eles Porque vosso Pai Sabe o que vos é necessário Antes de vós Pedirdes Portanto Vós orareis Assim Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá hoje E perdoa-nos As nossas dívidas Assim como Nós perdoamos Aos nossos Devedores E não nos Conduzas A tentação Mas livra-nos Do mal Porque teu É o reino E o poder E a glória Para sempre Amém Porque se perdoardes Aos homens As suas ofensas Também Vosso Pai Celestial Vos perdoará A vós Se porém Não perdoardes Aos homens As suas ofensas Também Vosso Pai Vos não Perdoará As vossas Ofensas E quando Jejuardes Não vos mostreis Contristados Como os hipócritas Porque Desfiguram Seus rostos Para que aos homens Pareça Que jejuam Em verdade Vos digo Que já receberam O seu galardão Tu porém Quando jejuares Unge a tua cabeça E lava o teu rosto Para não pareceres Aos homens Que jejuas Mas a teu Pai Que está em secreto E teu Pai Que vê em secreto Te recompensará Publicamente Não ajunteis Tesouros Na terra Onde a traça E a ferrugem Tudo consomem E onde os ladrões Minam E roubam Mas ajuntai Tesouros No céu Onde nem a traça Nem a ferrugem Consomem E onde os ladrões Não minam Nem roubam Porque onde estiver O vosso tesouro Ali estará também O vosso coração A candeia do corpo São os olhos De sorte que Se os teus olhos Forem bons Todo teu corpo Terá luz Se porém Se porém Os teus olhos Forem maus Todo teu corpo Será tenebroso Se portanto A luz que em ti há São trevas Quão grandes Serão tais trevas Ninguém pode servir Mais do que o mantimento E o corpo Mais do que o vestuário Olhai para as aves Do céu Que nem semeiam Nem cegam Nem a juntam Em celeiros E vosso Pai Celestial As alimenta Não tendes vós Muito mais valor Do que elas E qual de vós Poderá Em todos os seus cuidados Acrescentar Um côvado A sua estatura E quanto ao vestuário Por que andais Ansiosos Olhai para os lírios Do campo Como eles crescem Não trabalham Nem fiam E eu vos digo Que nem mesmo Salomão Em toda sua glória Se vestiu Como qualquer deles Pois se Deus Assim veste A erva do campo Que hoje existe E amanhã É lançada no forno Não vos vestirá Muito mais a vós Homens de pequena fé Não andeis Pois inquietos Dizendo Que comeremos Ou que beberemos Ou com que nos vestiremos Porque todas estas coisas Os gentios procuram De certo Vosso Pai Celestial Bem sabe Que necessitais De todas estas coisas Mas buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas Vos serão acrescentadas Não vos inquieteis Pois pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã Cuidará de si mesmo Basta a cada dia O seu mal Mateus capítulo 7 Mateus capítulo 7 Tira o argueiro do teu olho E eis uma trave No teu olho Hipócrita Tira primeiro A trave do teu olho E então verás Claramente Para tirar o argueiro Do olho Do teu irmão Não deis aos cães Não deis aos cães As coisas santas Nem deiteis aos porcos As vossas pérolas Não aconteça Que as pisem com os pés E voltando-se Vos despedacem Pedir e dar-se-vos-á Buscai e encontrareis Batei e abrir-se-vos-á Porque aquele que pede Recebe E o que busca Encontra E ao que bate Abrir-se-lhe-á E qual dentre vós É o homem Que pedindo-lhe pão O seu filho Lhe dará uma pedra E pedindo-lhe peixe Lhe dará uma serpente Se vós, pois, sendo maus Sabeis dar boas coisas Aos vossos filhos Quanto mais vosso pai Que está nos céus Dará bens aos que lhe pedirem Portanto, tudo o que vós Quereis que os homens Vos façam Fazer-o também vós Porque esta é a lei E os profetas Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso o caminho Que conduz à perdição E muitos são Os que entram por ela E porque estreita é a porta E apertado o caminho Que leva à vida E poucos há que a encontrem Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas Que vêm até vós vestidos como ovelhas Mas interiormente são lobos devoradores Por seus frutos os conhecereis Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros Ou figos dos abróleos Assim, toda árvore boa produz bons frutos E toda árvore má produz frutos maus Não pode a árvore boa dar maus frutos Nem a árvore má dar frutos bons Toda árvore que não dá bom fruto Corta-se e lança-se no fogo Portanto, pelos seus frutos os conhecereis Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade de meu Pai Que está nos céus Muitos me dirão naquele dia Senhor, não profetizamos nós em teu nome E em teu nome não expulsamos demônios E em teu nome não fizemos muitas maravilhas E então lhes direi abertamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Vós que praticais a iniquidade Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras E as pratica Assemeraloei ao homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha E desceu a chuva E correram rios E assopraram ventos E combateram aquela casa E não caiu Porque estava edificada sobre a rocha E aquele que ouve estas minhas palavras E não as cumpre Comparaloei ao homem insensato Que edificou a sua casa sobre a areia E desceu a chuva E correram rios E assopraram ventos E combateram aquela casa E caiu E foi grande a sua queda E aconteceu que concluindo Jesus este discurso A multidão se admirou da sua doutrina Porquanto os ensinava como quem tendo autoridade E não como os escribas Mateus capítulo 8 E descendo ele do monte Seguiu uma grande multidão E eis que veio um leproso E o adorou dizendo Senhor, se quiseres Podes tornar-me limpo E Jesus estendendo a mão Tocou-o dizendo Quero Ser limpo E logo ficou purificado de sua lepra Disse-lhe então Jesus Olha, não digas a alguém Mas vai Mostra-te ao sacerdote E apresenta a oferta que Moisés determinou Para lhe servir de testemunho E entrando Jesus em Cafarnaum Chegou junto dele um centurião Rogando-lhe e dizendo Senhor O meu criado jaz em casa Paralítico E violentamente atormentado E Jesus lhe disse Eu irei e lhe darei saúde E o centurião respondendo disse Senhor Não sou digno de que entres debaixo do meu telhado Mas dize somente uma palavra E o meu criado há de sarar Pois também eu sou homem sob autoridade E tenho soldados às minhas ordens E digo a este Vai e ele vai E ao outro Vem e ele vem E ao meu criado Faz isto E ele o faz E maravilhou-se Jesus ouvindo isto E disse aos que o seguiam Em verdade vos digo Que nem mesmo em Israel Encontrei tanta fé Mas eu vos digo Que muitos virão do oriente e do ocidente E assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó No reino dos céus E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores Ali haverá pranto e ranger de dentes Então disse Jesus ao centurião Vai e como crestes te seja feito E naquela mesma hora O seu criado sarou E Jesus entrando em casa de Pedro Viu a sogra deste acamada e com febre E tocou-lhe na mão e a febre a deixou E levantou-se e serviu-os E chegando à tarde Trouxeram-lhe muitos endemoniados E ele com a sua palavra Expulsou deles os espíritos E curou todos os que estavam enfermos Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías Que diz Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E levou as nossas doenças E Jesus vendo em torno de si uma grande multidão Ordenou que passassem para o outro lado E aproximando-se dele um escriba disse-lhe Mestre, aonde quer que fores eu te seguirei E disse-lhe Jesus As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça E outro de seus discípulos lhe disse Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai Jesus, porém, disse-lhe Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos E entrando ele no barco Seus discípulos o seguiram E eis que no mar se levantou uma tempestade Tão grande que o barco era coberto pelas ondas Ele, porém, estava dormindo E os seus discípulos aproximando-se O despertaram dizendo Senhor, salva-nos que perecemos E ele disse-lhes Por que temeis homens de pequena fé? Então, levantando-se Repreendeu o vento e o mar E seguiu-se uma grande bonança E aqueles homens se maravilharam dizendo Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado A província dos gergezenos Saíram-lhe ao encontro dois endemoniados Vindos dos sepulcros Tão ferozes eram Que ninguém podia passar por aquele caminho E eis que clamaram dizendo Que temos nós contigo, Jesus Filho de Deus Viesse aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos E os demônios rogaram-lhe dizendo Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos E ele lhes disse Ide E saindo eles Se introduziram na manada dos porcos E eis que toda aquela manada de porcos Se precipitou no mar por um despenhadeiro E morreram nas águas E aqueles que os apacentavam Fugiram E indo à cidade Divulgaram todas estas coisas E o que acontecera aos endemoniados E eis que toda aquela cidade Saiu ao encontro de Jesus E vendo-o Rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos Mateus capítulo 9 E entrando no barco Passou para o outro lado E chegou à sua cidade E eis que lhe trouxeram um paralítico Deitado numa cama E Jesus, vendo a fé deles Disse ao paralítico Filho, tem bom ânimo Perdoados te são os teus pecados E eis que alguns dos escribas Diziam entre si Ele blasfema Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos Disse Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil Dizer Perdoados te são os teus pecados Ou dizer Levanta-te e anda Ora, para que saibais Que o Filho do Homem tem na terra Autoridade para perdoar pecados Disse então ao paralítico Levanta-te Toma a tua cama E vai para a tua casa E levantando-se Foi para a sua casa E a multidão, vendo isso Maravilhou-se E glorificou a Deus Que dera tal poder aos homens E Jesus, passando adiante dali Viu assentado na recebedoria Um homem chamado Mateus E disse-lhe Segue-me E ele, levantando-se O seguiu E aconteceu que Estando ele em casa Sentado à mesa Chegaram muitos publicanos E pecadores E sentaram-se juntamente Com Jesus E seus discípulos E os fariseus Vendo isso Disseram aos seus discípulos Por que come o vosso mestre Com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo Disse-lhes Não necessitam de médico Os sãos Mas sim Os doentes Ide, porém, e aprendei O que significa Misericórdia quero E não sacrifício Porque eu não vim Chamar os justos Mas os pecadores Ao arrependimento Então vieram a ele Os discípulos de João Dizendo Por que jejuamos nós E os fariseus Muitas vezes E os teus discípulos Não jejuam E disse-lhes Jesus Podem porventura Andar tristes Os filhos das bodas Enquanto o esposo Está com eles? Dias, porém, virão Em que lhes será tirado O esposo E então jejuarão Nem se deita Vinho novo Em odres velhos Aliás Rompem-se os odres E entorna-se o vinho E os odres Estragam-se Mas deita-se Vinho novo Em odres novos E assim Ambos se conservam Dizendo-lhes Estas coisas Eis que chegou Um chefe E o adorou Dizendo Minha filha Faleceu agora mesmo Mas vem Impõe-lhe a tua mão E ela viverá E Jesus Levantando-se Seguiu Ele E os seus discípulos E eis que uma mulher Que havia já doze anos Padecia de um fluxo de sangue Chegando por trás dele Tocou a orla de sua roupa Porque dizia consigo Se eu tão somente Tocar a sua roupa Ficarei sã E Jesus Voltando-se E vendo-a Disse Tem bom ânimo Filha A tua fé Te salvou E imediatamente A mulher Ficou sã E Jesus Chegando a casa Daquele chefe Vendo os instrumentistas E o povo em alvoroço Disse-lhes Retirai-vos Que a menina Não está morta Mas dorme E riam-se dele E logo que o povo Foi posto fora Entrou Jesus E pegou-lhe na mão E a menina Levantou-se E espalhou-se Aquela notícia Por todo aquele país E partindo Jesus dali Seguiram-no Dois cegos Clamando e dizendo Tem compaixão de nós Filho de Davi E quando chegou A casa Os cegos Se aproximaram dele E Jesus Disse-lhes Credes vós Que eu possa Fazer isto? Disseram-lhe eles Sim, Senhor Tocou então Os olhos deles Dizendo Seja-vos feito Segundo a vossa fé E os olhos Se lhes abriram E Jesus Ameaçou-os Dizendo Olhai Que ninguém o saiba Mas tendo eles saído Divulgaram a sua fama Por toda aquela terra E havendo-se eles retirado Trouxeram-lhe um homem mudo E endemoninhado E expulso o demônio Falou o mudo E a multidão se maravilhou Dizendo Nunca tal se viu em Israel Mas os fariseus diziam Ele expulso os demônios Pelo príncipe dos demônios E percorria Jesus Todas as cidades e aldeias Ensinando-o Nas sinagogas deles E pregando o evangelho do reino E curando todas as enfermidades E moléstias entre o povo E vendo as multidões Teve grande compaixão delas Porque andavam cansadas E desgarradas Como ovelhas que não tem pastor Então disse aos seus discípulos A ceifa é realmente grande Mas poucos os obreiros Rogai, pois, ao Senhor da ceifa Que mande obreiros Para a sua colheita Mateus capítulo 10 E chamando seus doze discípulos Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos Para os expulsarem E para curarem toda a enfermidade E todo o mal Ora, os nomes dos doze apóstolos São estes O primeiro, Simão, chamado Pedro E André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu E João, seu irmão Filipe, Bartolomeu Tomé e Mateus, o publicano Tiago, filho de Alfeu E Leveu, apelidado Tadeu Simão, o cananita E Judas, escariotes Aquele que o traiu Jesus enviou estes doze E lhes ordenou, dizendo Não ireis pelo caminho dos gentios Nem entrareis em cidade de Samaritanos Mas ide antes as ovelhas perdidas Da casa de Israel E indo, pregai, dizendo É chegado o reino dos céus Curai os enfermos Limpai os leprosos Ressuscitai os mortos Expulsai os demônios De graça recebestes De graça dai Não possuais ouro Nem prata Nem cobre em vossos cintos Nem alforje para o caminho Nem duas túnicas Nem sandálias Nem cajado Porque digno é o operário Do seu alimento E em qualquer cidade Ou aldeia em que entrades Procurai saber Quem nela seja digno E hospedai-vos aí Até que vos retireis E quando entrades Nalguma casa Saudai-a E se a casa for digna Desça sobre ela A vossa paz Mas se não for digna Torne para vós outros A vossa paz E se ninguém vos receber Nem escutar As vossas palavras Saindo daquela casa Ou cidade Sacudiu O pó dos vossos pés Em verdade Vos digo Que no dia do juízo Haverá menos rigor Para o país De Sodoma e Gomorra Do que para aquela cidade Eis que vos envio Como ovelhas Ao meio de lobos Portanto Sede prudentes Como as serpentes E inofensivos Como as pombas Acautelai-vos Porém dos homens Porque eles Vos entregarão Aos sinédrios E vos açoitarão Nas suas sinagogas E sereis até Conduzidos A presença Dos governadores E dos reis Por causa de mim Para lhe servir De testemunho A eles E aos gentios Mas quando Vos entregarem Não vos dê cuidado Como Ou o que Há vez de falar Porque naquela Mesma hora Vos será ministrado O que Há vez de dizer Porque não Sois vós Quem falará Mas o espírito Do vosso pai É que fala Em vós E o irmão Entregará a morte O irmão E o pai O filho E os filhos Se levantarão Contra os pais E os matarão E odiados De todos Sereis Por causa Do meu nome Mas aquele Que perseverar Até ao fim Esse será salvo Quando Pois Vos perseguirem Nesta cidade Fugi para outra Porque Em verdade Vos digo Que não Acabareis De percorrer As cidades De Israel Sem que venha O filho Do homem Não é o discípulo Mais do que o mestre Nem o servo Mais do que o seu senhor Basta O discípulo Ser como Seu mestre E ao servo Como ao seu senhor Se chamaram Beuzebú Ao pai de família Quanto mais Aos seus domésticos Portanto Não os temais Porque Nada há Encoberto Que não haja De revelar-se Nem oculto Que não haja De saber-se O que vos digo Em trevas Dizeio Em luz E o que Escutais Ao ouvido Pregai-o Sobre os telhados E não temais Os que matam O corpo E não podem Matar a alma Temei antes Aquele que pode Fazer perecer No inferno A alma E o corpo Não se vendem Dois passarinhos Por um asse E nenhum deles Cairá em terra Sem a vontade De vosso pai E até mesmo Os cabelos Da vossa cabeça Estão todos Contados Não temais Pois Mais valeis Vós Do que Muitos Pardais Portanto Qualquer Que me Confessar Diante Dos homens Eu Confessarei Diante De meu Pai Que está Nos céus Mas Aquele Que me Negar Diante Dos homens Eu Negarei Também Diante De meu Pai Que está Nos céus Não Cuideis Que vim Trazer Paz A terra Não Vim Trazer Paz Mas Espada Porque eu Vim por em Dissensão O homem Contra o seu Pai E a filha Contra a sua Mãe E a nora Contra a sua Sogra E assim Os inimigos Do homem Serão Os seus Familiares Quem ama O pai Ou a mãe Mais do que a Mim Não é digno De mim E quem ama O filho Ou a filha Mais do que a Mim Não é digno De mim E quem não Toma a sua Cruz E não Segue Após Mim Não é digno De mim Quem achar A sua Vida Perdê-lá E quem Perder a sua Vida Por amor De mim Achalá Quem vos Recebe A mim Me recebe E quem Me recebe Recebe Aquele Que me Enviou Quem Recebe Um Profeta Em Qualidade De Profeta Receberá Galardão De Profeta E quem Recebe Um Justo Na Qualidade De Justo Receberá Galardão De Justo E Qualquer Que tiver Dado Só Um Copo De Água Fria A Um Destes Pequenos Em Nome De Discípulo Em Verdade Vos Digo Que De Nenhum Modo Perderá O Seu Galardão Mateus Capítulo 11 E Aconteceu Que Acabando Jesus De dar Instruções Aos Seus Doze Discípulos Partiu Dali A Ensinar E A Pregar Nas Cidades Deles E João Ouvindo No Cárcere Falar Dos Feitos De Cristo Enviou Dois Dos Seus Discípulos A Dizer Diz És Aquele Que Havia De Vir Ou Esperamos Outro E Jesus Respondendo Disse Lhes Ide E Anunciai A João As Coisas Que Ouvis E Vedes Os Cegos Vêm E Os Coxos Andam Os Leprosos São Limpos E Os Surdos Ouvem Os Mortos São Ressuscitados E Aos Pobres É Anunciado Evangelho E Bem Aventurado É Aquele Que Não Se Escandalizar Em Mim E Partindo Eles Começou Jesus A Dizer As Multidões A Respeito De João Que Fostes Ver No Deserto Uma Cana Agitada Pelo Vento Sim Que Fostes Ver Um Homem Ricamente Vestido Os Que Trajam Ricamente Estão Nas Casas Dos Reis Mas Então Que Fostes Ver Um Profeta Sim Eu Vos Digo E Muito Mais Do Que Profeta Porque É Este De Quem Está Escrito Eis Que Diante Da Tua Face Envio Meu Anjo Que Preparará Diante De Ti O Teu Caminho Em Verdade Vos Digo Que Entre Os Que De Mulher Tem Nascido Não Apareceu Alguém Maior Do Que João O Batista Mas Aquele Que É O Menor No Reino Dos Céus É Maior Do Que Ele E Desde Os Dias De João O Batista Até Agora Se Faz Violência Ao Reino Dos Céus E Pela Força Se Apoderam Dele Porque Todos Os Profetas E A Lei Profetizaram Até João E E Se Quereis Dar Crédito É Este O Elias Que Havia De Vir Quem Tem Ouvidos Para Ouvir Ouça Mas A Quem Assemelharei Esta Geração É Semelhante Aos Meninos Que Se Asse 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 E Clamam Aos Seus Companheiros E Dizem Tocamo Vos Flauta E Não Dançastes Cantamo Vos Lamentações E Não Chorastes Por Quanto Veio João Não Comendo Nem Bebendo E Dizem Tem Demônio Veio Filho Do Homem Comendo E Bebendo E Dizem Eis Aí Um Homem Comilão E Beberrão Amigo Dos Publicanos E Pecadores Mas A Sabedoria Justificada Por Seus Filhos Então Começou Ele A Lançar Em Rosto As Cidades Onde Se Operou A Maior Parte Dos Seus Prodígios O Não Haverem Arrependido Dizendo Ai De Ti Corazin Ai De Ti Betsaida Porque Se em Tiro E em Sidon Fossem Feitos Os Prodígios Que Em Vós Se Fizeram Há Muito Que Se Teriam Arrependido Com Saco E Com Cinza Por Isso Eu Vos Digo Que Haverá Menos Rigor Para Tiro E Sidon No Dia Do Juízo Do Que Para Vós E Tu Cafarnaum Que Fosse Erguida Até Ao Céu Serás Abatida Até Ao Inferno Porque Se Em Sodoma Tivessem Sido Feitos Os Prodígios Que Em Ti Se Operaram Teria Ela Permanecido Até Hoje Eu Vos Digo Porém Que Haverá Menos Rigor Para Os De Sodoma No Dia Do Juízo Do Que Para Ti Naquele Tempo Respondendo Jesus Disse Graças Te Dou Ó Pai Senhor Dos Céus E Da Terra Porque Ocultaste Estas Coisas Aos Sábios E Entendidos E As Revelaste Aos Pequeninos Sim Ó Pai Porque Assim Te Aprove Todas As Coisas Me Foram Entregues Por Meu Pai E Ninguém Conhece O Filho Senão O Pai E Ninguém Conhece O Pai Senão O Filho E Aquele A Quem O Filho O Quiser Revelar Vinde Que Estais Cansados E Oprimidos E Eu Vos Aliviarei Tomai Sobre Vós O Meu Jugo E Aprendei De Mim Que Sou Manso E Humilde De Coração E Encontrareis Descanso Para As Vossas Almas Porque O Meu Jugo É Suave E O Meu Fardo É Leve Mateus Capítulo Doze Naquele Tempo Passou Jesus Pelas Searas Em Um Sábado E Os Seus discípulos Tendo Fome Começaram A Colher Espigas E A Comer E Os Fariseus Vendo Isto Disseram Lhe Eis Que Os Teus Discípulos Fazem O Que Não É Lícito Fazer Num Sábado Ele Porém Lhes Disse Não Tem Deslido O Que Fez Davi Quando Teve Fome Ele E Os Que Com Ele Estavam Como Entrou Na Casa De Deus E Comeu Os Pães Da Proposição Que Não Lhe Era Lícito Comer Nem Aos Que Com Ele Estavam Mas Só Aos Sacerdotes Ou Não Tem Deslido Na Lei Que Aos Sábados Os Sacerdotes No Templo Violam O Sábado E Ficam Sem Culpa Pois Eu Vos Digo Que Aqui Está Quem É Maior Misericórdia Quero E Não Sacrifício Não Condenaries Os Inocentes Porque O Filho Do Homem Até Do Sábado É Senhor E Partindo Dali Chegou A Sinagoga Deles E Estava Ali Um Homem Que Tinha Uma Das Mãos Mirrada E Eles Para O Acusarem O Interrogaram Dizendo É Lícito Curar Nos Sábados E Ele Lhes Disse Qual Dentre Vós Será O Ovelha Se Num Sábado Ela Cair Numa Cova Não Lançará Mão Dela E A Levantará Pois Quanto Mais Vale Um Homem Do Que Uma Ovelha É Por Consequência Lícito Fazer Bem Nos Sábados Então Disse Aquele Homem Estende A Tua Mão E Ele A Estendeu E Ficou Sã Como A Outra E Os Fariseus Tendo Saído Formaram Conselho Contra Ele Para O Matarem Jesus Sabendo Disto Retirou Se Dali E Acompanharam No Grandes Multidões E Ele Curou A Todas E Recomendava Lhes Rigorosamente Que O Não Descobrissem Para Que Se Cumprisse O Que Fora Dito Pelo Profeta Isaías Que Diz Eis Eis Aqui O Meu Servo Que Escolhi O Meu Amado Em Quem A Minha Alma Se Compraz Porei Sobre Ele O Meu Espírito E Anunciará Aos Gentios O Juízo Não Contenderá Nem Clamará Nem Alguém Ouvirá Pelas Ruas A Sua Voz Não Esmagará A Cana Quebrada Nem Apagará O Morrão Que Fumega Até Que Faça Triunfar O Juízo E No Seu Nome Os Gentios Esperarão Trouxeram-lhe Então Um Endemoniado Cego E Mudo E De Tal Modo O Curou Que O Cego E Mudo Falava E Via E Toda Multidão Se Admirava E Dizia Não É Este O Filho De Davi Mas Os Fariseus Ouvindo Isto Diziam Este Não Expulsa Os Demônios Senão Por Beuzebú Príncipe Dos Conhecendo Seus Pensamentos Disse-lhes Todo Reino Dividido Contra Si Mesmo É Devastado E Toda Cidade Ou Casa Dividida Contra Si Mesma Não Subsistirá E Se Satanás Expulsa Satanás Está Dividido Contra Si Mesmo Como Subsistirá Pois O Seu Reino E Se Eu Expulso Os Demônios Por Beuzebú Por Quem Os Expulsam Então Vossos Filhos Portanto Eles Mesmos Serão Os Vossos Juízes Mas Se Eu Expulso Os Demônios Pelo Espírito De Deus Logo É Chegado A Vós O Reino De Deus Ou Ou Como Como Pode Alguém Entrar Na Casa De Um Homem Valente E Furtar Os Seus Bens Se Primeiro Não Amarrar O Valente Saqueando Então A Sua Casa Quem Não É Comigo É Contra Mim E Quem Comigo Não A Junta Espalha Portanto Eu Vos Digo Todo Pecado E Blasfêmia Se Perdoará Aos Homens Mas A Blasfêmia Contra O Espírito Não Será Perdoada Aos Homens E Se Qualquer Disser Alguma Palavra Contra O Filho Do Homem Ser Lhe A Perdoado Mas Se Alguém Falar Contra O Espírito Santo Não Lhe Será Perdoado Nem Neste Século Nem No Futuro Ou Fazei A Árvore Boa E O Seu Fruto Bom Ou Fazei A Árvore Má E O Seu Fruto Mal De Víboras Como Podeis Vós Dizer Boas Coisas Sendo Maus Pois Do Que Há Abundância No Coração Disso Fala A Boca O Homem Bom Tira Boas Coisas Do Bom Tesouro Do Seu Coração E O Homem Mal Do Mal Tesouro Tira Coisas Más Mas Palavras Serás Justificado E Por Tuas Palavras Serás Condenado Então Alguns Dos Escribas E Fariseus Responderam Dizendo Mestre Quiséramos Ver Da Tua Parte Algum Sinal Mas Ele Lhes Respondeu E Disse Uma Geração Má E Adúltera Pede Um Sinal Porém Não Se Lhe Dará Sinal Senão O Sinal Do Profeta Jonas Pois Como Três Dias E Três Noites No Ventre Da Baleia Assim Estará O Filho Do Homem Três Dias E Três Noites No Coração Da Terra Os Ninivitas Ressurgirão No Juízo Com Esta Geração E A Condenarão Porque Se Arrependeram Com A Pregação De Jonas E Eis Aqui Está Quem É Maior Do Que Jonas A Rainha Do Sul Se Levantará No Juízo Com Esta Geração E A Condenará Porque Veio Dos Confins Da Terra Para Ouvir A Sabedoria De Salomão E Eis Aqui Está Quem É Maior Do Que Salomão E E Espírito Imundo Tem Saído Do Homem Anda Por Lugares Áridos Buscando Repouso E Não O Encontra Então Diz Voltarei Para Minha Casa De Onde Saí E Voltando Acha Desocupada Varrida E Adornada Então Vai E Leva Consigo Outros Sete Espíritos Piores Do Que Ele E Entrando Habitam Ali E São Os Últimos Atos Desse Homem Piores Do Que Os Primeiros Assim Acontecerá Também A Esta Geração E Falando Ele Ainda A Multidão Eis Que Estavam Fora Sua Mãe E Seus Irmãos Pretendendo Falar-lhe E Disse Lhe Alguém Eis Que Estão Ali Fora Tua Mãe E Teus Irmãos Que Querem Falarte Ele Porém Respondendo Disse Ao Que Lhe Falara Quem É Minha Mãe E Quem São Meus Irmãos E Estendendo A Sua Mão Para Seus Discípulos Disse Eis Aqui Minha Mãe E Meus Irmãos Porque Qualquer Que Fizer A Vontade De Meu Pai Que Está Nos Céus Este É Meu Irmão E Irmã E Mãe Mateus Capítulo Treze Tendo Jesus Saído De Casa Naquele Dia Estava Sentado Junto Ao Mar E Ajuntou Se Muita Gente A Ele De Sorte Que Entrando Num Barco Se Assentou E Toda Multidão Estava Em Pé Na Praia E Falou Lhes De Muitas Coisas Por Parábolas Dizendo Eis Que O Semeador Saiu A Semear E Quando Semeava Uma Parte Da Semente Caiu Junto Ao Caminho E Vieram As Aves E Comeram Na E Outra Parte Caiu Em Pedregais Onde Não Havia Terra Bastante E Logo Nasceu Porque Não Tinha Terra Funda Mas Vindo O Sol Queimou Se E Secou Se Porque Não Tinha Raiz E Outra Caiu Em Espinhos E Os Espinhos Cresceram E Sufocaram Na E Outra Caiu Em Boa Terra E Deu Fruto Um A Cem Outro A Sessenta E Outro A Trinta Quem Tem Ouvidos Para Ouvir Ouça E Acercando-se Dele Os Discípulos Disseram-lhe Por que Lhes Falas Por Parábolas Ele Respondendo Disse-lhes Porque A Voz É Dado Conhecer Os Mistérios Do Reino Dos Céus Mas A Eles Não Lhes É Dado Porque A Aquele Que Tem Se Dará E Terá Em Abundância Mas Até Aquilo Que Tem Lhes Será Tirado Por isso Lhes Falo Por Parábolas Porque Eles Vendo Não Vêem E Ouvindo Não Ouvem Nem Compreendem E E Neles Se Cumpre A Profecia De Isaías Que Diz Ouvindo Ouvireis Mas Não Compreendereis E Vendo Vereis Mas Não Percebereis Porque O Coração Deste Povo Está Endurecido E Ouviram De Mal Grado Com Seus Ouvidos E Fecharam Seus Olhos Para Que Não Vejam Com Os Olhos E Ouçam Com Os Ouvidos E Compreendam Com Coração E Se Convertam E Eu Os Cure Mas Bem Aventurados Os Vossos Olhos Porque Vêm E Os Vossos Ouvidos Porque Ouvem Porque Em Verdade Vos Digo Que Muitos Profetas E Justos Desejaram Ver O Que Vós Vedes E Não O Viram E Ouvir O Que Vós Ouvis E Não O Ouviram Escutai Vós Pois A Parábola Do Semeador Ouvindo Alguém A Palavra Do Reino E Não A Entendendo Vem O Maligno E Arrebata O Que Foi Semeador No Seu Coração Este É O Que Foi Semeador Junto Ao Caminho O Que Foi Semeador Em Pedregais É O Que Ouve A Palavra E Logo A Recebe Com Alegria Mas Não Tem Raiz Em Si Mesmo Antes É De Pouca Duração E Chegada A Angústia E A Perseguição Por Causa Da Palavra Logo Se Ofende E O Que Foi Semeador Entre Os Espinhos É O Que Ouve A Palavra Mas Os Cuidados Deste Mundo E A Sedução Das Riquezas Sufocam A Palavra E Fica Infrutífera Mas O Que Foi Semeado Em Boa Terra É O Que Ouve E Compreende A Palavra E Dá Fruto E Um Produz Cem Outro Sessenta E Outro Trinta Propôs-lhes Outra Parábola Dizendo O Reino Dos Céus É Semelhante Ao Homem Que Semeia A Boa Semente No Seu Campo Mas Dormindo Os Homens Veio O Inimigo E Semeou Joio No Meio Do Trigo E Retirou -se E Quando A Erva Cresceu E Frutificou Apareceu Também O Joio E Os Servos Do Pai De Família Indo Ter Com Ele Disseram -lhe Senhor Não Semeaste Tu No Teu Campo Boa Semente Por Que Tem Então Joio E Ele Lhes Disse Um Inimigo É Quem Fez Isso E Os Servos Lhe Disseram Quer Espós Que Vamos Arrancá-lo Ele Porém Lhes Disse Não Para Que Ao Colher O Joio Não Arranqueis Também O Trigo Com Ele Deixai Crescer Ambos Juntos Até A Ceifa E Por Ocasião Da Ceifa Direi Aos Ceifeiros Colhei Primeiro O Joio E Ataio Em Molhos Para O Queimar Mas O Trigo Ajuntai-o No Meu Celeiro Outra Parábola Lhes Propôs Dizendo O Reino Dos Céus É Semelhante Ao Grão De Mostarda Que O Homem Pegando Nele Semeou No Seu Campo O Qual É Realmente A Menor De Todas As Sementes Mas Crescendo É A Maior Das Plantas E Faça Uma Árvore De Sorte Que Vêm As Aves Do Céu E Se Aninham Nos Seus Ramos Outra Parábola Que Uma Mulher Toma E Introduz Em Três Medidas De Farinha Até Que Tudo Esteja Levedado Tudo Isto Disse Jesus Por Parábolas A Multidão E Nada Lhes Falava Sem Parábolas Para Que Se Cumprisse O Que Fora Dito Pelo Profeta Que Disse Abrirei Em Parábolas A Minha Boca Publicarei Coisas Ocultas Desde A Fundação Do Mundo Então Tendo Despedido A Multidão Foi Jesus Para Casa E Chegaram A Ele Os Seus Discípulos Dizendo Explica Nos A Parábola Do Joio Do Campo E Ele Respondendo Disse Lhes O Que Semeia Boa Semente É O Filho Do Homem O Campo É O Mundo E A Boa Semente São Os Filhos Do Reino E O Joio São Os Filhos Do Maligno O Inimigo Que E Os Seifeiros São Os Anjos Assim Como O Joio É Colhido E Queimado No Fogo Assim Será Na Consumação Deste Mundo Mandará O Filho Do Homem Os Seus Anjos E Eles Colherão Do Seu Reino Tudo O Que Causa Escândalo E Os Que Cometem Iniquidade E Lançalusão Na Fornalha De Fogo Ali Haverá Pranto E Ranger De Dentes Então Os Justos Resplandecerão Como Sol No Reino De Seu Pai Quem Tem Ouvidos Para Ouvir Ouça Também O Reino Dos Céus É Semelhante A Um Tesouro Escondido Num Campo Que Um Homem Achou E Escondeu E Pelo Gozo Dele Vai Vende Tudo Quanto Tem E Compre Aquele Campo Outro Sim O Reino Dos Céus É Semelhante Ao Homem Negociante Que Busca Boas Pérolas E Encontrando Uma Pérola De Grande Valor Foi Vendeu Tudo Quanto Tinha E Comproa Igualmente O Reino Dos Céus É Semelhante A Uma Rede Lançada Ao Mar E Que A Apanha Toda Qualidade De Peixes Isso Todo Escriba Instruído Acerca Do Reino Dos Céus É Semelhante A Um Pai De Família Que Tira Do Seu Tesouro Coisas Novas E Velhas E Aconteceu Que Jesus Concluindo Estas Parábolas Se Retirou Dali E Chegando A Sua Pátria Ensinava Os Na Sinagoga Deles De Sorte Que Se Maravilhavam E Diziam De Onde Veio A Este A Sabedoria E Estas Maravilhas Não É Este O Filho Do Carpinteiro E Não Se E Não Estão Entre Nós Todas As Suas Irmãs De Onde Lhe Veio Pois Tudo Isto E Escandalizavam Se Nele Jesus Porém Lhes Disse Não Há Profeta Sem Honra A Não Ser Na Sua Pátria E Na Sua Casa E Não Fez Ali Muitas Maravilhas Por Causa Da Incredulidade Deles Mateus Capítulo 14 Naquele Tempo Ouviu Herodes O Tetrarca A Fama De Jesus E Disse Aos Seus Criados Este É João O Batista Ressuscitou Dos Mortos E Por Isso Essas Maravilhas Operam Nele Porque Herodes Tinha Prendido João E Tinha O Amarrado E Colocado No Cárcere Por Causa De Herodias Mulher De Seu Irmão Filipe Porque João Lhe Dissera Não Te E Querendo Matá-lo Temia O Povo Porque O Tinham Como Profeta Festejando-se Porém O Dia Natalício De Herodes Dançou A Filha De Herodias Diante Dele E Agradou A Herodes Por Isso Prometeu Com Juramento Dar-lhe Tudo O Que Pedisse E Ela Instruída Previamente Por Sua Mãe Disse Dá-me Aqui Num Prato A Cabeça De João O Batista E O Rei Afligiu-se Mas Por Causa Do Juramento E Dos Que Estavam A Mesa Com Ele Ordenou Que Se Lhe Desse E Mandou Degolar João No Cárcere E A Sua Cabeça Foi Trazida Num Prato E Dada A Jovem E Ela A Levou A Sua Mãe E Chegaram Seus Discípulos E Levaram O Corpo E O Sepultaram E Foram Anunciá-lo A Jesus E Jesus Ouvindo Isto Retirou-se Dali Num Barco Para Um Lugar Deserto Apartado E Sabendo O Povo Seguiu A pé Desde As Cidades E Jesus Saindo Viu Uma Grande Multidão E Possuído De Íntima Compaixão Para Com Ela Curou Seus Enfermos E Sendo Chegada A Tarde Os Seus Discípulos Aproximaram-se Dele Dizendo O Lugar É Deserto E A Hora Já É A 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 Trazemos Aqui E Tendo Mandado Que A Multidão Se Assentasse Sobre A 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 Soou E Partindo Os Pães Deus A Seus Discípulos E Os Seus Discípulos A Multidão E Comeram Todos E Saciaram Se E Levantaram Dos Pedaços Que Sobejaram Doze Cestos Cheios E Os Que Comeram Foram Quase Cinco Mil Homens Além Das Mulheres E Crianças E Logo Ordenou Jesus Que Os Discípulos Entrassem No Barco E Fossem Adiante Para E Despedida A Multidão Subiu Ao Monte Para Orar A Parte E Chegada Já A Tarde Estava Ali Só E O Barco Estava Já No Meio Do Mar Açoitado Pelas Ondas Porque O Vento Era Contrário Mas A Quarta Vigília Da Noite Dirigiu-se Jesus Para Eles Andando Por Cima Do Mar E Os discípulos Vendo Andando Sobre O Mar Assustaram Se Com Medo Jesus Porém Lhes Falou Logo Dizendo Tem De Bom Ânimo Sou Eu Não Temais E Respondeu Lhe Pedro E Disse Senhor Se És Tu Manda Me Irter Contigo Por Cima Das Águas E Ele Disse Vem E Pedro Descendo Do Barco Andou Por Sobre As Águas Para Ir Ter Com Jesus Mas Sentindo O Vento Forte Teve Medo E Começando Para O Fundo Clamou Dizendo Senhor Salva Me E Logo Jesus Estendendo A Mão Segurou E Disse Lhe Homem De Pequena Fé Por Que Duvidaste E Quando Subiram Para O Barco Acalmou O Vento Então Aproximaram Se Os Que Estavam No Barco E Adoraram No Dizendo És Verdadeiramente O Filho De Deus E Tendo Passado Para O Outro Lado Chegaram A Terra De Genezaré E Quando Os Homens Daquele Lugar O Conheceram Mandaram Por Todas Aquelas Terras Em Redor E Trouxeram Lhe Todos Os Que Estavam Enfermos E Rogavam Lhe Que Ao Menos Eles Pudessem Tocar A Orla Da Sua Veste E Todos Os Que A Tocavam Ficavam Sãos Mateus Capítulo 15 Então Chegaram A Jesus Uns Escribas E Fariseus De Jerusalém Dizendo Por que Transgridem Os Teus Discípulos A Tradição Dos Anciãos Pois Não Lavam As Mãos Quando Comem Pão Ele Porém Respondendo Disse-lhes Por que Transgridis Vós Também O Mandamento De Deus Pela Vossa Tradição Porque Deus Ordenou Dizendo Honra A Teu Pai E A Tua Mãe E Quem Maldisser Ao Pai Ou A Mãe Certamente Morrerá Mas Vós Dizeis Qualquer Que Disser Ao Pai Ou A Mãe É Oferta Ao Senhor O Que Poderias Aproveitar De Mim Esse Não Precisa Honrar Nem A Seu Pai Nem A Sua Mãe E Assim Invalidastes Pela Hipócritas Bem Profetizou Isaías A Vosso Respeito Dizendo Este Povo Se Aproxima De Mim Com A Sua Boca E Me Honra Com Seus Lábios Mas O Seu Coração Está Longe De Mim Mas Em vão Me Adoram Ensinando Doutrinas Que São Preceitos Dos Homens E Chamando A Si A Multidão Disse Lhes Ouvir E Entendei O Que Contamina Entra Na Boca Mas O Que Sai Da Boca Isso É O Que Contamina O Homem Então Acercando-se Dele Seus Discípulos Disseram Lhe Sabes Que Os Fariseus Ouvindo Essas Palavras Se Escandalizaram Ele Porém Respondendo Disse Toda Planta Que Meu Pai Celestial Não Plantou Será Arrancada Deixai-os São Cegos Condutores De Cegos Ora Se um Cego Guiar Outro Cego Ambos Cairão No Barranco E Pedro Respondendo Disse-lhe Explica-nos Essa Parábola Jesus Porém Disse Até Vós Mesmos Estáis Ainda Sem Entender Ainda Ainda Não Compreendeis Que Tudo Que Entra Pela Boca Desce Para O Ventre E É Lançado Fora No Esgoto Mas O Que Sai Da Boca Procede Do Coração E Isso Contamina O Homem Porque Do Coração Procedem Os Maus Pensamentos Mortes Adultérios Fornicação Furtos Falsos Testemunhos E Blasfêmias São Estas As Coisas Que Contamina O Homem Mas Comer Sem Lavar As Mãos Isso Não Contamina O Homem E Partindo Jesus Dali Foi Para As Partes De Tiro E De Sidon E Eis Que Uma Mulher Cananeia Que Saíra Daquelas Cercanias Clamou Dizendo Senhor Filho De Davi Tem Misericórdia De Mim Que Minha Filha Está Miseravelmente Endemoniada Mas Ele Não Lhe Respondeu Palavra E Os Seus Discípulos Chegando A Ele Rogaram Lhe Dizendo Despede Aqui Vem Gritando Atrás De Nós E Ele Respondendo Disse Eu Não Fui Enviado Senão As Ovelhas Perdidas Da Casa De Israel Então Chegou Ela E Adorou Dizendo Senhor Socorre Me Ele Porém Respondendo Disse Não É Bom Pegar No Pão Dos Filhos E Deitá-lo Aos Cachorrinhos E Ela Disse Sim Senhor Mas Também Os Cachorrinhos Comem Das Migalhas Que Caem Da Mesa Dos Seus Senhores Então Responde Responde Jesus E Disse Oh Mulher Grande É A Tua Fé Seja Isso Feito Para Contigo Como Tu Desejas E Desde Aquela Hora A Sua Filha Ficou Sam Partindo Jesus Dali Veio Ao Mar Da Galiléia E Subindo A Um Monte Assentou Se Lá E Vieram A Ele Grandes Multidões Que Traziam Consigo Coxos Cegos Mudos Aleijados E Outros Muitos E Os Lançaram Aos Pés De Jesus E Ele Os Sarou De Tal Sorte Que A Multidão Se Maravilhou Vendo Os Mudos A Falar Os Aleijados Sãos Os Coxos A Andar E Os Cegos A Ver E Glorificava O Deus Israel E Jesus Chamando Seus Discípulos Disse Tenho Compaixão Da Multidão Porque Já está Comigo Há Três Dias E Não Tenho Que Comer E Não Quero Despedi-la Em Jejum Para Que Não Desfaleça No Caminho E Os Seus Discípulos Disseram Lhe De Onde Nos Viriam Num Deserto Tantos Pães Para Saciar Tal Multidão E Jesus Disse -lhes Quantos Pães Tendes E Eles Disseram Sete E Uns Poucos De Peixinhos Então Mandou A Multidão Que Se Assentasse No Chão E Tomando Sete Pães E Os Peixes E Dando Graças Partiu-os E Deu-os Aos Seus Discípulos E Os Discípulos A Multidão E Todos Comeram E Se Saciaram E Levantaram Do que Sobejou Sete Cestos Cheios De Pedaços Ora Os Que Tinham Comido Eram Quatro Mil Homens Além De Mulheres E Crianças E Tendo Despedido A Multidão Entrou No Barco E Dirigiu-se Ao Território De Magadã Mateus Capítulo 16 E Chegando-se Os Fariseus E Os Saduceus Para o Tentarem Pediram-lhe Que lhe Mostrasse Algum Sinal Do Céu Mas Ele Respondendo Disse-lhes Quando É Chegada A Tarde Dizeis Haverá Bom Tempo Porque O Céu Está Rubro E Pela Manhã Hoje Haverá Tempestade Porque O Céu Está De Um Vermelho Sombrio Hipócritas Sabeis Discernir A Face Do Céu E Não Discernis Os Sinais Dos Tempos Uma Geração Má E Adúltera Pede Um Sinal E Nenhum Sinal Lhe Será Dado Senão O Sinal Do Profeta Jonas E Deixando-os Retirou-se E Passando Seus Discípulos Para o Outro Lado Tinham Se Esquecido De Trazer Pão E Jesus Disse-lhes Adverti E Acautelai-vos Do Fermento Dos Fariseus E Saduceus E Eles Arrasoavam Entre Si Dizendo É Porque Não Trouxemos Pão E Jesus Percebendo Isso Disse Por Por Arrasoais Entre Vós Homens De Pequena Fé Sobre O Não Ter Distrazido Pão Não Compreendeis Ainda Nem Vos Lembrais Dos Cinco Pães Para Cinco Mil Homens E De Quantos Sextos Levantastes Nem Dos Sete Pães Para Quatro Mil Homens E De Quantos Sextos Levantastes Como Não Compreendestes Que Não Vos Falei A Respeito Do Pão Mas Que Vos Guardasseis Do Fermento Dos Fariseus E Saduceus Então Compreenderam Que Não Disseram Que Se Guardassem Do Fermento Do Pão Mas Da Doutrina Dos Fariseus E Chegando Jesus As Partes De Cesareia De Filipe Interrogou Seus Discípulos Dizendo Quem Dizem Os Homens Ser O Filho Do Homem E Eles Disseram Uns João O Batista Outros Elias E Outros Jeremias Ou Um Dos Profetas Disse Lhes Ele E Vós Quem Dizeis Que Eu Sou E Simão Pedro Respondendo Disse Tu És O Cristo O Filho Do Deus Vivo E Jesus Respondendo Disse Lhe Bem Aventurado És tu Simão Barjonas Porque tu Não revelou A carne E o Sangue Mas Meu Pai Que Está Nos Céus E Também Eu Te Digo Que Tu És Pedro E Sobre Esta Pedra Edificarei A Minha Igreja E As Portas Do Inferno Não Prevalecerão Contra Ela E Eu Te Darei As Chaves Do Reino Dos Céus E Tudo Que Ligares Na Terra Será Ligado Nos Céus E Tudo Que Desligares Na Terra Será Desligado Nos Céus Então Mandou Aos Seus Discípulos Que A Ninguém Dissessem Que Ele Era Jesus O Cristo Desde Então Começou Jesus A Mostrar Aos Seus Discípulos Que Convinha Ir A Jerusalém E Padecer Muitas Coisas Dos Anciãos E Dos Principais Sacerdotes E Dos Escribas E Ser Morto E Ressuscitar Ao Terceiro Dia E Pedro Tomando-o De Parte Começou A Repreendê-lo Dizendo Senhor Tem Compaixão De Ti De Modo Nenhum Te Acontecerá Isso Ele Porém Voltando-se Disse A Pedro Para Trás De Mim Satanás Que Me Serves De Escândalo Porque Não Compreendes As Coisas Que São De Deus Mas Só As Que São Dos Homens Então Disse Jesus Aos Seus Discípulos Se Alguém Quiser Vir Após Mim Renuncie Se A Si Mesmo Tome Sobre Si A Sua Cruz E Siga -me Porque Aquele Que Quiser Salvar A Sua Vida Perdê-la E Quem Perder A Sua Vida Por Amor De Mim Achalá Pois Que Que Aproveita O Homem Ganhar O Mundo Inteiro Se Perder A Sua Alma Ou Que Dará O Homem Em Recompensa Da Sua Alma Porque O Filho Do Homem Virá Na Glória De Seu Pai Com Seus Anjos E Então Dará A Cada Um Segundo As Suas Obras Em Verdade Vos Digo Que Alguns Hados Que Aqui Estão Que Não Provarão A Morte Até Que Vejam Vir O Filho Do Homem No Seu Reino Mateus Capítulo Dezessete Seis Dias Depois Tomou Jesus Consigo A Pedro E A Tiago E A João Seu Irmão E Os Conduziu Em Particular A Um Alto Monte E Transfigurou Se Diante Deles E O Seu Rosto Resplandeceu Como Sol E As Suas Vestes Se Tornaram Brancas Como A Luz E Eis Que Lhe Apareceram Moisés E Elias Falando Com Ele E Pedro Respondendo Disse A Jesus Senhor Bom Estarmos Aqui Se Queres Façamos Aqui Três Tabernáculos Um Para Ti Um Para Moisés E Um Para Elias E 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 Dizia Este É O Meu Filho Amado Em Quem Me Comprazo Escutai-o E E Os discípulos Ouvindo isto Caíram Sobre Sobre os Seus Rostos E Tiveram Grande Medo E Aproximando-se Jesus Tocou-lhes E Disse Levantai-vos E Não Tenhais Medo E Erguendo Eles Os Olhos Ninguém Viram Senão Unicamente A Jesus E Descendo Eles Do Monte Jesus Lhes Ordenou Dizendo A Ninguém Conteis A Visão Até Que O Filho Do Homem Seja Ressuscitado Dentre Os Mortos E Os Seus Discípulos O Interrogaram Dizendo Por Que Dizem Então Os Escribas Que Amster Que Elias Venha Primeiro E Jesus Respondendo Disse Lhes Em Verdade Elias Virá Primeiro E Restaurará Todas As Coisas Mas Digo Vos Que Elias Já Veio E Não O Conheceram Mas Fizeram -lhe Tudo O Que Quis Assim Assim Farão Eles Também Padecer O Filho Do Homem Então Entenderam Os Discípulos Que Lhes Falaram De João O Batista E Quando Chegaram A Multidão Aproximou-se Lhe Um Homem Pondo-se De Joelhos Diante Dele E Dizendo Senhor Tem Misericórdia De Meu Filho Que É Lunático E Sofre Muito Pois Muitas Vezes Cai No Fogo E Muitas Vezes Na Água E Trouxe Os Aos Teus Discípulos E Não Puderam Curá-lo E Jesus Respondendo Disse Ó Geração Incrédula E Perversa Até Quando Estarei Eu Convosco E Até Quando Vos Sofrerei Trazei-mo Aqui E Repreendeu Jesus O Demônio Que Saiu Dele E Desde Aquela Hora O Menino Sarou Então Os Discípulos Aproximando-se De Jesus Em Particular Disseram Por que Não Podemos Nós Expulsá-lo E Jesus Lhes Disse Por causa De Vossa Incredulidade Porque Em Verdade Vos Digo Que Se Tiverdes Fé Como Um Grão De Mostarda Direis A Este Monte Passa Daqui Para Colar E Há De Passar E Nada Vos Será Impossível Mas Esta Casta Não Se Expulsa Senão Por Oração E Jejum Ora Achando-se Eles Na Galiléia Disse-lhes Jesus O Filho Do Homem Será Entregue Nas Mãos Dos Homens E Mataluão E Ao Terceiro Dia Ressuscitará E Eles Se Entristeceram Muito E Chegando Eles A Cafarnaum Aproximaram-se De Pedro Os Que Cobravam As Dráquimas E Disseram O Vosso Mestre Não Paga As Dráquimas Disse Ele Sim E Entrando Em Casa Jesus Se Lhe Antecipou Dizendo Que Te Parece Simão De Quem Cobram Os Reis Da Terra Os Tributos Ou Censo Dos Seus Filhos Ou Dos Alheios Disse Lhe Pedro Dos Alheios Disse Lhe Jesus Logo Estão Livres Os Filhos Mas Para que Não Os Escandalizemos Vai Ao Mar Lança O Anzol Tira O Primeiro Peixe Que Subir E Abrindo-lhe A boca Encontrarás Um Estáter Toma-O E Dá-O Por Mim E Por Ti Mateus Capítulo 18 Na Naquela Mesma Hora Chegaram Os Discípulos A Jesus Dizendo Quem É O Maior No Reino Dos Céus E Jesus Chamando Um Menino O Pôs No Meio Deles E Disse Em Verdade Vos Digo Que Se Não Vos Converter Des E Não Vos Fizer Des Como Meninos De Modo Algum Entrareis No Reino Dos Céus Portanto Aquele Que Se Tornar Humilde Como Este Menino Esse É O Maior No Reino Dos Céus E Qualquer Que Receber Em Meu Nome Um Menino Tal Como Este A Mim Me Recebe Mas Qualquer Que Escandalizar Um Destes Pequeninos Que Creem Em Mim Melhor Lhe Fora Que Se Lhe Pendurasse Ao Pescoço Uma Mó De Azenha E Se Submergisse Na Profundeza Do Mar Ai Do Mundo Por Causa Dos Escândalos Porque É Mistério Que Venham Escândalos Mas Ai Daquele Homem Por Quem O Escândalo Vem Portanto Se A Tua Mão Ou Teu Pé Te Escandalizar Corta O E Atira O Para Longe De Ti Melhor Te É Entrar Na Vida Cocho Ou Aleijado Do Que Tendo Duas Mãos Ou Dois Pés Seres Lançado No Fogo Eterno E Se O Teu Olho Te Escandalizar Arranca O E Atira O Para Longe De Ti Melhor Te Entrar Na Vida Com Um Só Olho Do Que Tendo Dois Olhos Seres Lançado No Fogo Do Inferno Vede Não Desprezeis Algum Destes Pequeninos Porque Eu Vos Digo Que Os Seus Anjos Nos Céus Sempre Vêm A Face De Meu Pai Que Está Nos Céus Porque O Filho Do Homem Veio Salvar O Que Se Tinha Perdido Que Vos Parece Se Algum Homem Tiver Cem Ovelhas E Uma Delas Se Desgarrar Não Irá Pelos Montes Deixando As Noventa Nove Em Busca Da Que Se Desgarrou E Se Por Ventura Achá-la Em Verdade Vos Digo Que Maior Prazer Tem Por Aquela Do Que Pelas Noventa E Nove Que Não Se Desgarraram Assim Também Não É Vontade De Vosso Pai Que Está Nos Céus Que Um Destes Pequenino Se Perca Ora Se Teu Irmão Pecar Contra Ti Vai E Repreende-o Entre Ti E Ele Só Se Te Ouvir Ganhaste A Teu Irmão Mas Se Não Te Ouvir Leva Ainda Contigo Um Ou Dois Para Que Pela Boca De Duas Ou Três Testemunhas Toda Palavra Seja Confirmada E Se Não As Escutar Dize-o A Igreja E Se Também Não Escutar A Igreja Considera-o Como Um Gentio E Publicano Em Verdade Vos Digo Que Tudo Que Ligardes Na Terra Será Ligado No Céu E Tudo Que Desligardes Na Terra Será Desligado No Céu Também Vos Digo Que Se Dois De Vós Concordarem Na Terra Acerca De Qualquer Coisa Que Pedirem Isso Lhe Será Feito Por Meu Pai Que Está Nos Céus Porque Onde Estiverem Dois Ou Três Reunidos Em Meu Nome Aí Estou No Meio Deles Então Pedro Aproximando-se Dele Disse Senhor Até Quantas Vezes Pecará Meu Irmão Contra Mim E Eu Lhe Perdoarei Até Sete Jesus Lhe Disse Não Te Digo Que Até Sete Mas Até Setenta Vezes Sete Por Isso O Reino Dos Céus Pode Comparar-se A Um Certo Rei Que Quis Fazer Contas Com Seus Servos E Começando A Fazer Contas Foi Lhe Apresentado Um Que Lhe Devia Dez Mil Talentos E E Tendo O Seu Senhor Mandou Que Ele E Sua Mulher E Seus Filhos Fossem Vendidos Com Tudo Que Tinha Para Que A Dívida Se Lhe Pagasse Então Aquele Servo Prostrando-se O Reverenciava Dizendo Senhor Se Generoso Para Comigo E Tudo Te Pagarei Então O Senhor Daquele Servo Movida De Íntima Compaixão Soltou E Perdoou Lhe A Dívida Saindo Porém Aquele Servo Encontrou Um Dos Seus Conservos Que Lhe Devia Sem Dinheiros E Lançando Mão Dele Sufocava O Dizendo Paga Me O Que Me Deves Então Seu Conservo Prostrando-se A Seus Pés Rogava Lhe Dizendo Sê Generoso Para Comigo E Tudo Te Pagarei Ele Porém Não Quis Antes Foi Lançá-lo Na Prisão Até Que Pagasse A Dívida Vendo Pois Os Seus Conservos O Que Acontecia Contristaram Se Muito E Foram Declarar Ao Seu Senhor Tudo Que Se Passara Então O Seu Senhor Chamando A Sua Presença Disse -lhe Servo Malvado Perdoe-te Toda Aquela Dívida Porque Me Suplicaste Não Devias Tu Igualmente Ter Compaixão Do Teu Conservo Como Eu Também Tive Misericórdia De Ti E Indignado O Seu Senhor O Entregou Aos Atormentadores Até Que Pagasse Tudo Que Lhe Devia Assim Vos Fará Também Meu Pai Celestial Se Do Coração Não Perdoardes Cada Um A Seu Irmão As Suas Ofensas Mateus Capítulo 19 E Aconteceu Que Concluindo Jesus Estes Discursos Saiu Da Galiléia E Dirigiu Se Aos Confins Da Judéia Além Do Jordão E Seguiram No Grandes Multidões E Coroas Ali Então Chegaram A Ele Os Fariseus Tentando E Dizendo -lhe É Lícito Ao Homem Repudiar Sua Mulher Por Qualquer Motivo Ele Porém Respondendo Disse-lhes Não Tem Deslido Que Aquele Que Os Fez No Princípio Macho E Fêmea Os Fez E Disse Portanto Deixará O Homem Pai E Mãe E Se Unirá Sua Mulher E Serão Os Dois Uma Carne Assim Não São Mais Dois Mas Uma Só Carne Portanto O Que Deus A Juntou Não O Separe O Homem Disseram-lhe Eles Então Por que Mandou Moisés Dar-lhe Carta De Divórcio E Repudiá-la Disse-lhes Ele Moisés Por causa Da Dureza Dos Vossos Corações Vos Vos Permitiu Repudiar Vossas Mulheres Mas Ao Princípio Não Foi Assim Eu Vos Digo Porém Que Qualquer Que Repudiar Sua Mulher Não Sendo Por Causa De Fornicação E Casar Com Outra Comete Adultério E O Que Casar Com A Repudiada Também Comete Adultério Disseram-lhe Seus Discípulos Se Assim É A Condição Do Homem Relativamente A Mulher Não Convém Casar Ele Porém Lhes Disse Nem Todos Podem Receber Esta Palavra Mas Só Aqueles A Quem Foi Concedido Porque Há Eunucos Que Assim Nasceram Do Ventre Da Mãe E Há Eunucos Que Foram Castrado Pelos Homens E A Eunucos Que Se Castraram A Si Mesmos Por Causa Do Reino Dos Céus Quem Pode Receber Isto Receba O Trouxeram-lhe Então Alguns Meninos Para Que Sobre Eles Pusesse As Mãos E Orasse Mas Os Discípulos Os Repreendiam Jesus Porém Disse Deixai Os Meninos E Não Os Estorveis De Vir A Mim Porque Dos Tais É O Reino Dos Céus E Tendo Lhes Imposto As Mãos Partiu Dali E Eis Que Alguém Aproximando-se Disse-lhe Bom Mestre Que Farei Para Conseguir A Vida Eterna E Ele Disse-lhe Por Que Me Chamas Bom Não Há Bom Senão Um Só Que É Deus Se Queres Porém Entrar Na Vida Guarda Os Mandamentos Disse-lhe Ele Quais E Jesus Disse Não Matarás Não Cometerás Adultério Não Furtarás Não Dirás Falso Testemunho Honra Teu Pai E Tua Mãe E Amarás O Teu Próximo Como A Ti Mesmo Disse-lhe O Jovem Tudo Isso Tenho Guardado Desde A Minha Mocidade Que Me Falta Ainda Disse-lhe Jesus Se Queres Ser Perfeito Vai Vende Tudo Que Tens E Dau Aos Pobres E Terás Um Tesouro No Céu E Vem E Segue-me E O Jovem Ouvindo Esta Palavra Retirou-se Triste Porque Possuía Muitas Propriedades Disse Então Jesus Aos Seus Discípulos Em Verdade Vos Digo Que É Difícil Entrar Um Rico No Reino Dos Céus E Outra Vez Vos Digo Que É Mais Fácil Passar Um Camelo Pelo Fundo De Uma Agulha Do Que Entrar Um Rico No Reino De Deus Os Seus Discípulos Ouvindo Isto Admiraram-se Muito Dizendo Quem Poderá Pois Salvar-se E Respondendo Para Eles Disse Lhes Aos Homens É Isso Impossível Mas A Deus Tudo É Possível Então Pedro Respondendo Disse Lhe Eis Que Nós Deixamos Tudo E Te Seguimos Que Receberemos E Jesus Disse Lhes Em Verdade Vos Digo Que Vós Que Me Seguistes Quando Na Regeneração O Filho Do Homem Se Assentar No Trono Da Sua Glória Também Vos Assentareis Sobre Doze Tronos Para Julgar As Doze Tribos De Israel E Todo Aquele Que Tiver Deixado Casas Ou Irmãos Ou Irmãs Ou Pai Ou Mãe Ou Mulher Ou Filho Ou Terras Por amor De Meu Nome Receberá Cem Vezes Tanto E Herdará A Vida Eterna Porém Muitos Primeiros Serão Os Derradeiros E Muitos Derradeiros Serão Os Primeiros Mateus Capítulo 20 Porque O Reino Dos Céus É Semelhante A Um Homem Pai De Família Que Saiu De Madrugada A Salariar Trabalhadores Para Sua Vinha E Ajustando Com Os Trabalhadores A Um Dinheiro Por Dia Mandou Os Para Sua Vinha E Saindo Perto Da Hora Terceira Viu Outros Que Estavam Ociosos Na Praça E Disse Lhes Ide Vós Também Para Vinha E Dar Vosei O Que For Justo E Eles Foram E Saindo Outra Vez Perto Da Hora Sexta E Nona Fez O Mesmo E Saindo Perto Da Hora Undécima Encontrou Outros Que Estavam Ociosos E Perguntou Lhes Por Que Estáis Ociosos Todo Dia Disseram Lhe Eles Porque Ninguém Nos Assalariou Disse Lhes Ele Ide Vós Também Para Vinha E Recebereis O Que For Justo E Aproximando Se A Noite Disse O Senhor Davim Ao Seu Mordomo Chama Os Trabalhadores E Paga Lhes O Salário Começando Pelos Derradeiros Até Os Primeiros E Chegando Os Que Tinham Ido Perto Da Hora Undécima Receberam Um Dinheiro Cada Um Vindo Porém Os Primeiros Cuidaram Que Haviam De Receber Mais Mas Do Mesmo Modo Receberam Um Dinheiro Cada Um E Recebendo Murmuravam Contra O Pai De Família Dizendo Estes Derradeiros Trabalharam Só Uma Hora E tu Os Igualaste Conosco Que Suportamos A Fadiga E A Calma Do Dia Mas Ele Respondendo Disse A Um Deles Amigo Não Não Faço Agravo Não Ajustaste Comigo Um Dinheiro Toma O Que É Teu E Retira Te Eu Quero Dar A Este Derradeiro Tanto Como A Ti Ou Não Me É Lícito Fazer O Que Quiser Do Que É Meu Ou É Mal O Teu Olho Porque Eu Sou Bom Assim Os Derradeiros Serão Primeiros E Os Primeiros Derradeiros Porque Muitos São Chamados Mas Poucos Escolhidos E Subindo Jesus A Jerusalém Chamou A Parte Os Seus Doze Discípulos E No Caminho Disse -lhes Eis Que Vamos Para Jerusalém E O Filho Do Homem Será Entregue Aos Principais Sacerdotes E Aos Escribas E Condena Luão A Morte E O Entregarão Aos Gentios Para Que Dele Escarneçam E O Açoitem E O Crucifiquem E Ao Terceiro Dia Ressuscitará Então Se Aproximou Dele A Mãe Dos Filhos De Zebedeu Com Seus Filhos Adorando E Fazendo Lhe Um Pedido E Ele Diz-lhe Que Queres Ela Respondeu Diz-lhe Que Estes Meus Dois Filhos Se Assentem Um A Tua Direita E Outro A Tua Esquerda No Teu Reino Jesus Porém Respondendo Disse Não Sabeis O Que Pedis Podeis Vós Beber O Cálice Que Eu Hei De Beber E Ser Batizado Com Batismo Com Que Eu Sou Batizado Diz 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 Ele Na Verdade Bebereis O Meu Cálice E Sereis Batizados Com Batismo Com Que Eu Sou Batizado Mas O Assentar-se A Minha Direita E A Minha Esquerda Não Me Pertence Dado Mas É Para Aqueles Para Quem Meu Pai O Tem Preparado E Quando Os Dez Ouviram Isto Indignaram-se Contra Os Dois Irmãos Então Jesus Chamando-os Para Junto De Si Disse Bem Sabeis Que Pelos Príncipes Dos Gentios São Estes Dominados E Que Os Grandes Exercem Autoridade Sobre Eles Não Será Assim Entre Vós Mas Todo Aquele Que Quiser Entre Vós Fazer-se Grande Seja Vos Serviçal E Qualquer Que Entre Vós Quiser Ser O Primeiro Seja O Vosso Servo Bem Como O Filho Do Homem Não Veio Para Ser Servido Mas Para Servir E Para Dar A Sua Vida Em Resgate De Muitos E Saindo Eles De Jericó Seguiu Grande Multidão E Eis Que Dois Cegos Assentados Junto Do Caminho Ouvindo Que Jesus Passava Clamaram Dizendo Senhor Filho De Davi Tem Misericórdia De Nós E A Multidão Os Repreendia Para Que Se Calassem Eles Porém Cada Vez Clamavam Mais Dizendo Senhor Filho De Davi Tem Misericórdia De Nós E Jesus Parando Chamou Os E Disse Que Quereis Que Vos Faça Disseram Lhe Eles Senhor Que Os Nossos Olhos Sejam Abertos Então Jesus Movido De Íntima Compaixão Tocou Lhes Nos Olhos E Logo Seus Olhos Viram E Eles O Seguiram Mateus Capítulo 21 E Quando Se Aproximaram De Jerusalém E Chegaram A Betfagé Ao Monte Das Oliveiras Enviou Então Jesus Dois Discípulos Dizendo-lhes Ide A Aldeia Que Está De Fronte De Vós E Logo Encontrareis Uma Jumenta Presa E Um Jumentinho Com Ela Desprendeia E Trazeimos E Se Alguém Vos Disser Alguma Coisa Direis Que O Senhor Os Ad Misté E Logo Os Enviará Ora Tudo Isto Aconteceu Para Que Se Cumprisse O Que Foi Dito Pelo Profeta Que Diz Dizei A Filha De Sião Eis Que O Teu Rei Aí Te Vem Manso E Assentado Sobre Uma Jumenta E Sobre Um Jumentinho Filho De Animal De Carga E Indo Os Discípulos E Fazendo Como Jesus Desordenara Trouxeram A Jumenta E Sobre Eles Puseram As Suas Vestes E Fizeram No Assentar Em Cima E Muitíssima Gente Estendia Suas Vestes Pelo Caminho E Outros Cortavam Ramos De Árvores E Os Espalhavam Pelo Caminho E A Multidão Ia Adiante E A Que A Seguia Clamava Dizendo Osana Ao Filho De Davi Bendito Que Vem Em Nome Do Senhor Osana Nas Alturas E Entrando Ele Em Jerusalém Toda Cidade Se Alvorossou Dizendo Quem É Este E A Multidão Dizia Este É Jesus O Profeta De Nazaré Da Galiléia E Entrou Jesus No Templo De Deus E Expulsou Todos Os Que Vendiam E Compravam No Templo E Derribou As Mesas Dos Cambistas E As Cadeiras Dos Que Vendiam Pombas E Disse Lhes Está Escrito A Minha Casa Será Chamada Casa De Oração Mas Vós Atendes Convertido Em Covil De Ladrões E Foram Ter Com Ele No Templo Cegos E Coxos E Curou Os Vendo Então Os Principais Sacerdotes E Os Escribas As Maravilhas Que Fazia E Os Meninos Clamando No Templo Osana Ao Filho De Davi Indignaram-se E Disseram-lhe Ouves O Que Esses Dizem E Jesus Diz Sim Nunca Lestes Pela Boca Dos Meninos E Das Criancinhas De Peito Tiraste O Perfeito Louvor E Deixando-os Saiu Da Cidade Para Betânia E Ali Passou A Noite E De Manhã Voltando Para A Cidade Teve Fome E Avistando Uma Figueira Perto Do Caminho Dirigiu-se A Ela E Não Achou Nela Senão Somente Folhas E Disse-lhe Nunca Mais Nasça Fruto De Ti Para Sempre E A Figueira Secou Imediatamente E Os discípulos Vendo Isto Maravilharam Se Dizendo Como Secou Imediatamente A Figueira Jesus Porém Respondendo Disse-lhes Em Verdade Vos Digo Que Se Tiver Diz fé E Não Duvidades Não Só Fareis O Que Foi Feito A Figueira Mas Até Se A Este Monte Disserdes Ergue-te E Precipita-te No Mar Assim Será Feito E Tudo Que Pedirdes Em Oração Crendo O Recebereis E Chegando Ao Templo Acercaram-se Dele Estando Já Ensinando Os Principais Sacerdotes E Os Anciãos Do Povo Dizendo Com que Autoridade Fazes Isto E Quem Te Deu Tal Autoridade E Jesus Respondendo Disse-lhes Eu Também Vos Perguntarei Uma Coisa Se Madisserdes Também Eu Vos Direi Com que Autoridade Faço Isto O Batismo De João De Quem Era Do Céu Ou Dos Homens E Pensava Entre Si Dizendo Se Dissermos Do Céu Ele Nos Dirá Então Por que Não O Crestes E Se Dissermos Dos Homens Tememos O Povo Porque Todos Consideram João Como Profeta E Respondendo A Jesus Disseram Não Sabemos Ele Disse-lhes Nem Eu Vos Digo Com que Autoridade Faço Isto Mas Que Vos Parece Um Homem Tinha Dois Filhos E Dirigindo-se Ao Primeiro Disse Filho Vai Trabalhar Hoje Na Minha Vinha Ele Porém Respondendo Disse Não Quero Mas Depois Arrependendo Se Foi E Dirigindo-se Ao Segundo Falou-lhe De Igual Modo E Respondendo Ele Disse Eu Vou Senhor E Não Foi Qual Dos Dois Fez A Vontade Do Pai Disseram Lhe Eles O Primeiro Disse-lhes Jesus Em Em Verdade Vos Digo Que Os Publicanos E As Meretrizes Entram Adiante De Vós No Reino De Deus Porque João Veio A Vós No Caminho Da Justiça E Não Crestes Mas Os Publicanos E As Meretrizes O Creram Vós Porém Vendo Isto Nem Depois Vos Arrependestes Para O Crer Ouvi Ainda Outra Parábola Houve Um Homem Pai De Família Que Plantou Uma Vinha E Circundou A De Um Valado E Construiu Nela Um Lagar E Edificou Uma Torre E Arrendou A Uns Lavradores E Ausentou Se Para Longe E Chegando O Tempo Dos Frutos Enviou Seus Servos Aos Lavradores Para Receber Os Seus Frutos E Os Lavradores Apoderando Se Dos Servos Feriram Um Mataram O Outro E Apedrejar O Outro Depois Enviou Outros Servos Em Maior Número Do Que Os Primeiros E Eles Fizeram Lhes O Mesmo E Por Último Enviou Lhe Seu Filho Dizendo Terão Respeito A Meu Filho Mas Os Lavradores Vendo O Filho Disseram Entre Si Este É O Herdeiro Vinde Matemolo E Apoderemos Nos Da Sua Herança E Lançando Mão Dele O Arrastaram Para Fora Da Vinha E O Mataram Quando Pois Vier O Senhor Da Vinha Que Fará Aqueles Lavradores Dizem-lhe Eles Dará Afrontosa Morte Aos Maus E Arrendará A Vinha A Outros Lavradores Que A Seu Tempo Lhes Deem Os Frutos Diz-lhes Jesus Nunca Lestes Nas Escrituras A Pedra Que Os Edificadores Rejeitaram Essa Foi Posta Por Cabeça Da Esquina Pelo Senhor Foi Feito Isto E É Maravilhoso Aos Nossos Olhos Portanto Eu Vos Digo Que O Reino De Deus Vos Será Tirado E Será Dado A Uma Nação Que Deu Seus Frutos E Quem Cair Sobre Esta Pedra Despedaçar Se E os Principais Sacerdotes E os Fariseus Ouvindo Estas Palavras Entenderam Que falava Deles E Pretendendo Prendê-lo Recearam O povo Porquanto Tinham Por Profeta Mateus Capítulo 22 Então Jesus Respondendo Tornou A Falar-lhes Por Parábolas Dizendo O Reino Dos Céus É Semelhante A Um Certo Rei Que Celebrou As Bodas De Seu Filho E Enviou Seus Servos A Chamar Os Convidados Para As Bodas E Estes Não Quiseram Vir Depois Enviou Outros Servos Dizendo Dizei A Os Convidados Eis Que Tenho Meu Jantar Preparado Os Meus Bois E Cevados Já Mortos E Tudo Já Pronto Vinde As Bodas Eles Porém Não Fazendo Caso Foram Um Para O Seu Campo Outro Para O Seu Negócio E Os Outros Apoderando Se Dos Servos Os Ultrajaram E Mataram E O Rei Tendo Notícia Disto Encolerizou Se E Enviando Seus Exércitos Destruiu Aqueles Homicidas E Incendiou A Sua Cidade Então Diz Aos Servos As Bodas Na Verdade Estão Preparadas Mas Os Convidados Não Eram Dignos E Depois As Saídas Dos Caminhos E Convidai Para As Bodas A Todos Os Que Encontrades E Os Servos Saindo Pelos Caminhos Ajuntaram Todos Quantos Encontraram Tanto Maus Como Bons E A Festa Nupcial Foi Cheia De Convidados E O Rei Entrando Para Ver Os Convidados Viu Ali Um Homem Que Não Estava Trajado Com Veste De Núpcias E Disse Lhe Amigo Como Entraste Aqui Não Tendo Veste Nupcial E Ele Emudeceu Disse Então O Rei Aos Servos Amarrai-o De Pés E Mãos Levai-o E Lançai-o Nas Trevas Exteriores Ali Haverá Pranto E Ranger De Dentes Porque Muitos São Chamados Mas Poucos Escolhidos Então Retirando-se Os Fariseus Consultaram Entre Si Como O Surpreenderiam Nalguma Palavra E Enviaram-lhe Os Seus Discípulos Com Os Herodianos Dizendo Mestre Bem sabemos Que és Verdadeiro E Ensinas O Caminho De Deus Segundo A Verdade E De Ninguém Se Te Dá Porque Não Olhas A A Aparência Dos Homens Dizem-nos Pois Que Te Parece É Lícito Pagar O Tributo A César Ou Não Jesus Porém Conhecendo A Sua Malícia Disse Por Que Me Experimentais Hipócritas Mostra Me E Eles Lhe Apresentaram Um Dinheiro E Ele Diz-lhe De Quem É Esta Efígie E Esta Inscrição Dizem-lhe Eles De César Então Ele Lhes Disse Dai Pois A César O Que É De César E A Deus O Que É De Deus E Eles Ouvindo Isto Maravilharam Se E Deixando Se Retiraram No Mesmo Dia Chegaram Junto Dele Os Saduceus Que Dizem Não Havê Ressurreição E O Interrogaram Dizendo Mestre Moisés Disse Se Morrer Alguém Não Tendo Filho Casará O Seu Irmão Com A Mulher Dele E Suscitará Descendência A Seu Irmão Ora Houve Entre Nós Sete Irmãos E O Primeiro Tendo Casado Morreu E Não Tendo Descendência Deixou Sua Mulher A Seu Irmão Da Mesma Sorte O Segundo E O Terceiro Até O Sétimo Por Fim Depois De Todos Morreu Também A Mulher Portanto Na Ressurreição De Qual Dos Sete Será A Mulher Visto Que Todos A Possuíram Jesus Porém Respondendo Disse Lhes Errais Não Conhecendo As Escrituras Nem O Poder De Deus Porque Na Ressurreição Nem Casam Nem São Dados Em Casamento Mas Serão Como Os Anjos De Deus No Céu E Acerca Da Ressurreição Dos Mortos Não Tem Deslido O Que Deus Vos Declarou Dizendo Eu Sou Deus De Abraão O Deus De Isaac E O Deus De Jacó Ora Deus Não É Deus De Mortos Mas De Vivos E As Multidões Ouvindo Isto Ficaram Maravilhadas Da Sua Doutrina E Os Fariseus Ouvindo Que Ele Fizera Emudecer Os Saduceus Reuniram Se No Mesmo Lugar E Um Deles Doutor Da Lei Interrogou Para O Experimentar Dizendo Mestre Qual É O Grande Mandamento Na Lei E Jesus Diz Amarás O Senhor Teu Deus De Todo Teu Coração E De Toda Tua Alma E De Todo Teu Pensamento Este é o Primeiro E o Grande Mandamento E o Segundo Semelhante A Este É Amarás O Teu Próximo Como A Ti Mesmo Destes Dois Mandamentos Dependem Toda Lei E Os Profetas E E E Estando Reunidos Os Fariseus Interrogou Jesus Dizendo Que Pensais Vós Do Cristo De Quem É Filho Eles Disseram Lhe De Davi Disse Lhes Ele Como É Então Que Davi Em Espírito Lhe Chama Senhor Dizendo Disse O Senhor Ao Meu Senhor Assenta Te A Minha Direita Até Que Eu Ponho Os Teus Inimigos Por escabelo de teus pés Se Davi, pois, lhe chama Senhor Como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra Nem desde aquele dia Ousou mais alguém interrogá-lo Mateus capítulo 23 Então falou Jesus à multidão E aos seus discípulos, dizendo Na cadeira de Moisés Estão assentados os escribas e fariseus Todas as coisas, pois, que vos disserem Que observeis, observai-as e fazeias Mas não procedais em conformidade Com as suas obras Porque dizem e não fazem Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar E os põem aos ombros dos homens Eles, porém, nem com seu dedo Querem movê-los E fazem todas as obras A fim de serem vistos pelos homens Pois trazem largos filactérios E alargam as franjas das suas vestes E amam os primeiros lugares Nas ceias e as primeiras cadeiras Nas sinagogas E as saudações nas praças E os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi Vós, porém, não sejais chamados Rabi Porque um só é o vosso mestre A saber, o Cristo E todos vós sois irmãos E a ninguém na terra chameis vosso pai Porque um só é o vosso pai O qual está nos céus Nem vos chameis mestres Porque um só é o vosso mestre Que é o Cristo O maior dentre vós Será vosso servo E o que a si mesmo se exaltar Será humilhado E o que a si mesmo se humilhar Será exaltado Mas, ai de vós Escribas e fariseus Fariseus hipócritas Pois que fechais aos homens O reino dos céus E nem vós entrais Nem deixais entrar Aos que estão entrando Ai de vós Escribas e fariseus hipócritas Pois que devorais as casas Das viúvas Sob pretexto de prolongadas orações Por isso Sofrereis mais rigoroso juízo Ai de vós Escribas e fariseus hipócritas Pois que percorreis o mar e a terra Para fazer um prosélito E depois de o ter desfeito O fazeis filho do inferno Duas vezes mais do que vós Ai de vós Condutores cegos Pois que dizeis Qualquer que jurar pelo tempo Isso nada é Mas o que jurar pelo ouro Do templo Esse é devedor Insensatos e cegos Pois qual é maior O ouro Ou o templo Que santifica o ouro E aquele que jurar pelo altar Isso nada é Mas aquele que jurar Pela oferta Que está sobre o altar Esse é devedor Insensatos e cegos Pois qual é o maior A oferta ou o altar Que santifica a oferta Portanto O que jurar pelo altar Jura por ele E por tudo que sobre ele está E o que jurar pelo templo Jura por ele E por aquele que nele habita E o que jurar pelo céu Jura pelo trono de Deus E por aquele que está sentado nele Ai de vós Escribas e fariseus Hipócritas Pois que dizemais A hortelã O endro E o cominho E desprezais O mais importante Da lei O juízo A misericórdia E a fé Deveis porém Fazer estas coisas E não omitir Aquelas Condutores cegos Que coais um mosquito E engoliz um camelo Ai de vós Escribas e fariseus Hipócritas Pois que limpais O exterior Do copo E do prato Mas o interior Está cheio De rapina E de intemperança Fariseu cego Limpa primeiro O interior Do copo E do prato Para que também O exterior Fique limpo Ai de vós Escribas e fariseus Hipócritas Pois que sois semelhantes Aos sepulcros Caiados Que por fora Realmente parecem Formosos Mas interiormente Estão cheios De ossos De mortos E de toda A imundícia Assim também Vós exteriormente Pareceis justos Aos homens Mas interiormente Estáis cheios De hipocrisia E de iniquidade Ai de vós Escribas e fariseus Hipócritas Pois que Edificais os sepulcros Dos profetas E adornais Os mandamentos Dos justos E dizeis Se existíssemos No tempo De nossos pais Nunca nos associaríamos Com eles Para derramar O sangue Dos profetas Assim Vós mesmos Testificais Que sois Filhos Dos que mataram Os profetas Enchei Vós Pois A medida De vossos Pais Serpentes Raça De víboras Como escapareis Da condenação Do inferno Portanto Eis que Vos envio Profetas Sábios E escribas A uns deles Matareis E crucificareis E a outros deles Açoitareis Nas vossas Sinagogas E os perseguireis De cidade Em cidade Para que Sobre vós Caia Todo o sangue Justo Que foi derramado Sobre a terra Desde o sangue De Abel O justo Até o sangue De Zacarias Filho de Baraquias Que matastes Entre o santuário E o altar Em verdade Vos digo Que todas Estas coisas Hão de vir Sobre esta geração Jerusalém Jerusalém Que matas Os profetas E apedrejas Os que te são Enviados Quantas vezes Quis eu Ajuntar Os teus filhos Como a galinha Ajunta os seus pintinhos Debaixo das asas E tu Não quiseste Eis que A vossa casa Vos é deixada Deserta Porque eu Vos digo Que desde agora Me não vereis mais Até que digais Bendito O que vem Em nome Do Senhor Mateus capítulo 24 E quando Jesus Ia saindo do templo Aproximaram-se dele Os seus discípulos Para lhe mostrarem A estrutura do templo Jesus Jesus porém Lhes disse Não Vê Diz tudo isto Em verdade Vos digo Que não Ficará aqui Pedra Sob pedra Que não Seja derrubada E estando Assentado No monte Das oliveiras Chegaram-se a ele Os seus discípulos Em particular Dizendo Dizem-nos Quando serão Essas coisas E que sinal Haverá Da tua vinda E do fim Do mundo E Jesus Respondendo Disse-lhes Acautelai-vos Que ninguém Vos engane Porque muitos Virão em meu nome Dizendo Eu sou Cristo E enganarão A muitos E ouvireis De guerras E de rumores De guerras Olhai Não vos assusteis Porque é mistério Que isso tudo Aconteça Mas ainda Não é o fim Porquanto se levantará Nação contra nação E reino contra reino E haverá fomes E pestes E terremotos Em vários lugares Mas todas estas coisas São o princípio Das dores Então Vos hão de entregar Para ser desatormentados E matar Vos hão E sereis odiados De todas as nações Por causa Do meu nome Nesse tempo Muitos serão Escandalizados E trair-se-ão Uns aos outros E uns aos outros Se odiarão E surgirão Muitos falsos profetas E enganarão A muitos E por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Se esfriará Mas aquele Que perseverar Até o fim Esse será salvo E este evangelho Do reino Será pregado Em todo o mundo Em testemunho A todas as nações E então Virá o fim Quando Pois vir Diz que a abominação Da desolação De que falou O profeta Daniel Está no lugar santo Quem lê Entenda Então Os que estiverem Na Judéia Fujam para os montes E quem estiver Sobre o telhado Não desça A tirar alguma coisa De sua casa E quem estiver No campo Não volte atrás A buscar As suas vestes Mas Ai das grávidas E das que Amamentarem Naqueles dias E orai Para que a vossa Fuga Não aconteça No inverno Nem no sábado Porque haverá Então Grande aflição Como nunca Houve Desde o princípio Do mundo Até agora Nem tampouco Há de haver E se aqueles dias Não fossem abreviados Nenhuma carne Se salvaria Mas por causa Dos escolhidos Serão abreviados Aqueles dias Então Se alguém Vos disser Eis que o Cristo Está aqui Ou ali Não lhes deis crédito Porque surgirão Falsos Cristos E falsos profetas E farão Tão grandes sinais E prodígios Que se possível Que eu fora Enganariam Até os escolhidos Eis que eu Vô-lo tenho Predito Portanto Se vos disserem Eis que ele Está no deserto Não saiais E eis que ele Está no interior Da casa Não acrediteis Porque Assim como o relâmpago Sai do oriente E se mostra Até ao ocidente Assim será também A vinda Do filho do homem Porque onde quer Que estiver o cadáver Ali se ajuntarão As águias E logo depois Da aflição Daqueles dias O sol Escurecerá A lua Não dará A sua luz E as estrelas Cairão do céu E as potências Dos céus Serão abaladas Então Aparecerá No céu O sinal Do filho Do homem E todas As tribos Da terra Se lamentarão E verão O filho do homem Vindo sobre as nuvens Do céu Com poder E grande glória E ele enviará E ele enviará Os seus anjos Com rijo Clamor De trombeta Os quais Ajuntarão Os seus escolhidos Desde os quatro ventos De uma A outra Extremidade Dos céus Aprendei Pois Esta parábola Da figueira Quando já Os seus ramos Se tornam Tenros E brotam Folhas Sabeis Que está Próximo O verão Igualmente Quando virdes Todas Estas coisas Sabei Que ele Está Próximo As portas Em verdade Vos digo Que não Passará Esta geração Sem que Todas Estas coisas Aconteçam O céu E a terra Passarão Mas as minhas Palavras Não vão De passar Mas Daquele dia E hora Ninguém Sabe Nem os anjos Do céu Mas unicamente Meu pai E como foi Nos dias de Noé Assim será também A vinda Do filho Do homem Porquanto Assim como Nos dias Anteriores Ao dilúvio Comiam Bebiam Casavam E davam Sem casamento Até o dia Em que Noé Entrou na arca E não Perceberam Até que Veio o dilúvio E os levou A todos Assim será Também A vinda Do filho Do homem Então Estando Dois No campo Será levado Um E deixado O outro Estando Duas Moendo No moinho Será levada Uma E deixada Outra Vigiai E não E não Penseis Quem é Pois O servo Fiel E prudente A quem O seu Senhor Constituiu Sobre os Seus Servos Para dar-lhes O sustento A seu Tempo Bem-aventurado Espera E a hora E a hora Em que Ele Não Sabe E separa Luar E destinará A sua Parte Com os Hipócritas Ali haverá Pranto E ranger De Dentes Mateus Capítulo 25 Então O reino Do céu Será Semelhante A dez Virgens Que Tomando As suas Lâmpadas Saíram Ao encontro Do esposo E cinco Delas Eram Prudentes E cinco Loucas As loucas Tomando As suas Lâmpadas Não levaram Azeite Consigo Mas As prudentes Levaram Azeite Em suas Vasilhas Com as Suas Lâmpadas E Tardando O esposo Toscanejaram Todas E adormeceram Mas A meia Noite Ouviu-se Um Clamor Aí Vem o Noivo Saíram Ao encontro Então Todas Aquelas Virgens Se levantaram E prepararam As suas Lâmpadas E As loucas Disseram As prudentes Dai-nos Do vosso Azeite Porque As nossas Lâmpadas Se apagam Mas As prudentes Responderam Dizendo Não Seja Caso Que Nos Falte A nós E A vós E De antes Aos Que O Vendem E Comprai-o Para Vós E Tendo Elas Ido Comprá-lo Chegou O Esposo E As Que Estavam Preparadas Entraram Com ele Para as Bodas E Fechou-se A Porta E Depois Chegaram Também As Outras Virgens Dizendo Senhor Senhor Abre-nos E Ele Respondendo Disse Em Verdade Vos Digo Que Não Vos Conheço Vigiai O que Recebera Cinco Talentos Negociou Com Eles E Grandeou Outros Cinco Talentos Da Mesma Sorte O que Recebera Dois Grandeou Também Outros Dois Mas O que Recebera Um Foi Foi E Cavou Na Terra E Escondeu Dinheiro Do Seu Senhor E Muito Tempo Depois Veio O Senhor Daqueles Servos E Fez Contas Com Eles Então Aproximou Se O que Recebera Cinco Talentos E Trouxe Outros Cinco Talentos Dizendo Senhor Entregaste Me Cinco Talentos Eis Aqui Outros Cinco Talentos Que Grandei Com Eles E O Seu Senhor Lhe Disse Bem Está Servo Bom E Fiel Sobre O Pouco Foste Fiel Sobre O Muito Te Colocarei Entra No Gozo Do Teu Senhor E Chegando Também O Que Tinha Recebido Dois Talentos Disse Senhor Entregaste Me Dois Talentos Eis Que Com Eles Grandei Outros Dois Talentos Disse O Seu Senhor Bem Está Servo Bom E Fiel Sobre O Pouco Foste Fiel Sobre O Muito Te Colocarei Entra No Gozo Do Teu Senhor Mas Chegando Também O Que Recebera Um Talento Disse Senhor Eu Conhecia Te Que És Um Homem Duro Que Ceifas Onde Não Semeaste E A Juntas Onde Não Espalhaste E Atemorizado Escondi Na Terra O Teu Talento Aqui Tens O Que É Teu Respondendo Porém O Seu Senhor Disse Mal E Negligente Servo Sabias Que Ceifo Onde Não Semeei E A Junto Onde Não Espalhei Devias Então Ter Dado Meu Dinheiro Aos Banqueiros E Quando Eu Viesse Receberia O Meu Com Os Juros Tirai-lhe Pois O Talento E Dai-o Ao Que Tenho Os Dez Talentos Porque A Qualquer Que Tiver Será Dado E Terá Em Abundância Mas Ao Que Não Tiver Até O Que Tem Ser Lhe Atirado Lançai Pois O Servo Inútil Nas Trevas Exteriores Ali Haverá Pranto E Ranger De Dentes E Quando O Filho Do Homem Vier Em Sua Glória E Todos Os Santos Anjos Com Ele Então Se Assentará No Trono Da Sua Glória E Todas As Nações Serão Reunidas Diante Dele E Apartará Uns Dos Outros Como Pastor Aparta Dos Bodes As Ovelhas E Porá As Ovelhas A Sua Direita Mas Os Bodes A Esquerda Então Dirá O Rei Aos Que Estiverem A Sua Direita Vinde Benditos De Meu Pai Possui Por Herança O Reino Que Vos Está Preparado Desde A Fundação Do Mundo Porque Tive Fome E Deste Me De Comer Tive Sede E Deste Me De Estava Nu E Vestiste Me Adoeci E Visitaste Me Estive Na Prisão E Fostes Verme Então Os Justos Lhe Responderão Dizendo Senhor Quando Te Vimos Com Fome E Te Demos De Comer Ou Com Sede E Te Demos De Beber E Quando Te Vimos Estrangeiro E Te Hospedamos Ou Nu E Te Vestimos E Quando Te Vimos Enfermo Ou Na Prisão E Fomos Ver Te E Respondendo O Rei Lhes Dirá Em Verdade Vos Digo Que Quando Fizeste A Um Destes Meus Pequeninos Irmãos A Mim O Fizestes Então Dirá Também Aos Que Estiverem A Sua Esquerda Apartai Vos De Mim Malditos Para O Fogo Eterno Preparado Para O Diabo E Seus Anjos Porque Tive Fome E Não Me Destes Estrangeiro Não Me Hospedaste E Estando Nu Não Me Vestiste E Enfermo E Na Prisão Não Me Visitastes Então Eles Também Lhe Responderão Dizendo Senhor Quando Te Vimos Com Fome Ou Com Sede Ou Estrangeiro Ou Nu Ou Enfermo Ou Na Prisão E Não Te Servimos Então Lhes Responderá Dizendo Em Verdade Vos Digo Que Quando A Um Destes Pequeninos O Não Fizeste Não O Fizestes A Mim E Irão Estes Para O Tormento Eterno Mas Os Justos Para A Vida Eterna Mateus Capítulo 26 E Aconteceu Que Quando Jesus Concluiu Todos Estes Discursos Disse Aos Seus Discípulos Bem Sabeis Que Daqui A Dois Dias É A Páscoa E o Filho Do Homem Será Entregue Para Ser Crucificado Então Os Principais Sacerdotes E os Escribas E os Anciãos Do Povo Reuniram-se Na sala Do sumo Sacerdote O Qual Se Chamava Caifás E Consultaram-se Mutuamente Para Condolo Prenderem Jesus E O Matarem Mas Diziam Não Durante A Festa Para Que Não Haja Alvoroço Entre O Povo E E E E E Jesus Em Betânia Em Casa De Simão Leproso Aproximou-se Dele Uma Mulher Com Vaso De Alabastro Com Um Guento De Grande Valor E Derramou-lho Sobre E Os Seus Discípulos Vendo Isto Indignaram-se Dizendo Por Que Este Desperdício Pois Este Unguento Podia Vender-se Por Grande Preço E Dar-se O Dinheiro Aos Pobres Jesus Porém Conhecendo Isto Disse Lhes Por Que Afligis Esta Mulher Pois Praticou Uma Boa Ação Para Comigo Por Quanto Sempre Tendes Convosco Os Pobres Mas A Mim Não Me Havês De Ter Sempre Ora Derramando Ela Este Unguento Sobre O Meu Corpo Fê-lo Preparando-me Para O Meu Sepultamento Em Verdade Vos Digo Que Onde Quer Que Este Evangelho For Pregado Em Todo O Mundo Também Será Referido O Que Ela Fez Para Memória Sua Então Um Dos Doze Chamado Judas Escariotes Foi Ter Com Entregarei E Eles Lhe Estipularam Trinta Moedas De Prata E Desde Então Buscava Boa Oportunidade Para O Entregar E No Primeiro Dia Da Festa Dos Pães Ázimos Chegaram Os Discípulos A Jesus Dizendo-lhe Onde Queres Que Te Façamos Os Preparativos Para Comeres A Páscoa E Ele Disse Ide A Cidade A Um Certo Homem E Diz Ele O Mestre Diz O Meu Tempo Está Próximo Em Tua Casa Celebrarei A Páscoa Com Os Meus Discípulos E Os Discípulos Fizeram Como Jesus Lhes Ordenara E Prepararam A Páscoa E Chegada A Tarde Assentou-se A Mesa Com Os Doze E Comendo Com Eles Disse Em Verdade Vos Digo Que Um De Vós Me Há De Trair E Eles Entristecendo-se Muito Começaram Cada Um A Dizer-lhe Porventura Sou Eu Senhor E Ele Respondendo Disse O Que Põe Comigo A Mão No Prato Esse Me Há De Trair Em Verdade O Filho Do Homem Vai Como Acerca Dele Está Escrito Mas Ai Daquele Homem Por Quem O Filho Do Homem É Traído Bom Seria Que Esse Homem Se Não Houvera Nascido E Respondendo Judas O Que O Traía Disse Por Ventura Sou Eu Rabi Ele Disse Tu O Disseste E Quando Comiam Jesus Tomou Pão E Abençoando O Partiu E O Deu Aos Discípulos E Disse Tomai Comei Isto É O Meu Corpo E Tomando Cálice E Dando Graças Deu Lhe O Dizendo Bebei Dele Todos Porque Isto É O Meu Sangue O Sangue Do Novo Testamento Que É Derramado Por Muitos Para Remissão Dos Pecados E Digo Vos Que Desde Agora Não Beberei Deste Fruto David Até Aquele Dia Em Que O Beba Novo Convosco No Reino De Meu Pai E Tendo Cantado O Hino Saíram Para O Monte Das Oliveiras Então Jesus Lhes Disse Todos Vós Esta Noite Vos Escandalizareis Em Mim Porque Está Escrito Ferirei O Pastor E As Ovelhas Do Rebanho Se Dispersarão Mas Mas Depois De Eu Ressuscitar Irei Adiante De Vós Para Galiléia Mas Pedro Respondendo Disse-lhe Ainda Que Todos Se Escandalizem Em Ti Eu Nunca Me Escandalizarei Disse-lhe Jesus Em Verdade Te Digo Que Nesta Mesma Noite Antes Que O Galo Cante Três Vezes Me Negarás Disse-lhe Pedro Ainda Que Me Seja Misté Morrer Contigo Não Te Negarei E Todos Os Discípulos Disseram O Mesmo Então Jesus Chegou Com Eles A Um Lugar Chamado Getsemane E Disse A Seus Discípulos Assentai-vos Aqui Enquanto Vou Além Orar E Levando Consigo Pedro E Os Dois Filhos De Zebedeu Começou A Entristecer-se E Angustiar-se Muito Então Lhes Disse A Minha Alma Está Cheia De Tristeza Até A Morte Ficai Aqui E Velai Comigo E Indo Um Pouco Mais Para Adiante Prostrou-se Sobre Seu Rosto Orando E Dizendo Meu Pai Se É Possível Passe De Mim Este Cálice Todavia Não Seja Como Eu Quero Mas Como Tu Queres E Voltando Para Seus Discípulos Achou-os Adormecidos E Disse A Pedro Então Nenhuma Hora Pudeste Velar Comigo Vigiai E Orai Para Que Não Entreis Em Tentação Na 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 Verdade O Espírito Está Pronto Mas A Carne É Fraca E Indo Segunda Vez Orou Dizendo Pai Meu Se Este Cálice Não Pode Passar De Mim Sem Eu Beber Faça-se A Tua Vontade E Voltando Achou-os Outra Vez Adormecidos Porque Os Seus Olhos Estavam Pesados E Deixando-os De Novo Foi Orar Pela Terceira Vez Dizendo As Mesmas Palavras Então Chegou Junto Dos Seus Discípulos E Disse-lhes Dormi Agora E Repousai Eis Que É Chegada A Hora E O Filho Do Homem Será Entregue Nas Mãos Dos Pecadores Levantai-vos Partamos Eis Que É Chegado O Que Me Trai E E E E E E Ele Ainda Falar Eis Que Chegou Judas Um Dos Doze E Com Ele Grande Multidão Com Espadas E Varapaus Enviada Pelos Principais Sacerdotes E Pelos Anciãos Do Povo E O Que O Traia Tinha Lhe Dado Um Sinal Dizendo O Que Eu Beijar É Esse Prendeio E Logo Aproximando-se De Jesus Disse Eu Te Saúdo Rabi E Beijou Jesus Porém Lhe Disse Amigo A Que Vieste Então Aproximando-se Eles Lançaram Mão De Jesus E O Prenderam E Eis Que Um Dos Que Estavam Com Jesus Estendendo A Mão Puxou Da Espada E Ferindo Servo Do Sumo Sacerdote Cortou Lhe Uma Orelha Então Jesus Disse Lhe Embainha Tua Espada Porque Todos Os Que Lançarem Mão Da Espada A Espada Morrerão Ou Pensas Tu Que Eu Não Poderia Agora Orar A Meu Pai E Que Ele Não Me Daria Mais De Doze Legiões De Anjos Como Pois Se Cumpririam As Escrituras Que Dizem Que Assim Convém Que Aconteça Então Então Disse Jesus A Multidão Saístes Como Para Um Salteador Com Espadas E Varapaus Para Me Prender Todos Os Dias Me Assentava Junto De Vós Ensinando No Templo E Não Me Prendestes Mas Tudo Isto Aconteceu Para Que Se Cumpram As Escrituras Dos Profetas Então Todos Os Discípulos Deixando Fugiram E Os Que Prenderam A Jesus O Conduziram A Casa Do Sumo Sacerdote Caifás Onde Os Escribas E Os Anciãos Estavam Reunidos E Pedro O Seguia De Longe Até O Pátio Do Sumo Sacerdote E Entrando Assentou-se Entre Os Criados Para Ver O Fim Ora Os Principais Sacerdotes E Os Anciãos E Todo Conselho Buscavam Falso Testemunho Contra Jesus Para Poderem Dar-lhe A Morte Se Apresentarem Muitas Falsas Testemunhas Não Acharam Mas Por Fim Chegaram Duas Testemunhas Falsas E Disseram Este Disse Eu Posso Derrubar O Templo De Deus E Reedificá-lo Em Três Dias E Levantando-se O Sumo Sacerdote Disse-lhe Não Respondes Coisa Alguma Ao Que Estes Depõem Contra Ti Jesus Porém Guardava Silêncio E Respondendo O Sumo Sacerdote Disse-lhe Conjuro-te Pelo Deus Vivo Que Nos Diga Se Tu És O Cristo O Filho De Deus Disse-lhe Jesus Tu O Disseste Digo-vos Porém Que Vereis Em breve O Filho Do Homem Assentado A Direita Do Poder E Vindo Sobre As Nuvens Do Céu Então O Sumo Sacerdote Rasgou As Suas Vestes Dizendo Blasfemou Para Que Precisamos Ainda De Testemunhas Eis Que Bem Ouvistes Agora Sua Blasfêmia Que Vos Parece E Eles Respondendo Disseram É Réu De Morte Então Cuspiram Lhe No Rosto E Lhe Davam Punhadas E Outros O Esbofeteavam Dizendo Profetiza-nos Cristo Quem é Que Te Bateu Ora Pedro Estava Sentado Fora No Pátio E Aproximando-se Dele Uma Criada Disse Tu Também Estavas Com Jesus O Galileu Mas Ele Negou Diante De Todos Dizendo Não Sei O Que Dizes E Saindo Para O Vestíbulo Outra Criada Ouviu E Disse Aos Que Ali Estavam Este Também Estava Com Jesus O Nazareno E Ele Negou Outra Vez Com Juramento Não Conheço Tal Homem E Daí A pouco Aproximando-se Os Que Ali Estavam Disseram A Pedro Verdadeiramente Também Tu És Deles Pois A Tua Fala Te Denuncia Então Começou Ele A Praguejar E Jurar Dizendo Não Conheço Este Homem E Imediatamente O Galo Cantou E Lembrou-se Pedro Das Palavras De Jesus Que Lhe Dissera Antes Que O Galo Cante Três Vezes Me Negarás E Saindo Dali Chorou Amargamente Mateus Capítulo 27 E Chegando Amanhã Todos Os Principais Sacerdotes E Os Anciãos Do Povo Formavam Juntamente Conselho Contra Jesus Para O Matarem E Amarrando O Levaram E Entregaram Ao Presidente Pôncio Pilatos Então Judas O Que O Traíra Vendo Que Fora Condenado Trouxe Arrependido As Trinta Moedas De Prata Aos Principais Sacerdotes E Aos Anciãos Dizendo Pequei Traindo O Sangue Inocente Eles Porém Disseram Que Nos Importa Isso É Contigo E Ele Atirando Para O Templo As Moedas De Prata Retirou Se E Foi Enforcar Se E Os Principais Sacerdotes Tomando As Moedas De Prata Disseram Não É Lícito Colocá-las No Cofre Das Ofertas Porque São Preço De Sangue E Tendo Deliberado Em Conselho Compraram Com Elas O Campo De Um Oleiro Para Sepultura Dos Estrangeiros Por Isso Foi Chamado Aquele Campo Até Dia 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 Campo Então Então Se Realizou O Que For Anunciado Pelo Profeta Jeremias Que Diz E Tomaram As Trinta Moedas De Prata O Preço Daquele Que Foi Avaliado O Qual Os Filhos De Israel Avaliaram E Deram Nas Pelo Campo Do Oleiro Segundo Que O Senhor Me Determinou E Jesus Estava Em pé Diante Do Presidente E O Presidente O Interrogou Dizendo És Tu O Rei Dos Judeus E Disse-lhe Jesus Tu O Dizes E Sendo Acusado Pelos Principais Sacerdotes E Pelos Anciãos Nada Respondeu Disse-lhe Então Pilatos Não Ouves Quanto Testificam Contra Ti E Nenhuma Palavra Lhe Respondeu De Sorte Que O Presidente Estava Muito Maravilhado Ora Por Ocasião Da Festa Costumava O Presidente Soltar Um Preso Escolhendo O Povo Aquele Que Quisesse E Tinham Então Um Preso Bem Conhecido Chamado Barrabás Portanto Estando Eles Reunidos Disse-lhes Pilatos Qual Quereis Que vos Solte Barrabás Ou Jesus Chamado Cristo Porque Sabia Que Por Inveja O Haviam Entregado E E Estando Ele Assentado No Tribunal Sua Mulher Mandou Lhe Dizer Não Entres Na Questão Desse Justo Porque Num Sonho Muito Sofri Por Causa Dele Mas Os Principais Sacerdotes E Os Anciãos Persuadiram A Multidão Que Pedisse Barrabás E matasse Jesus E Respondendo O Presidente Disse-lhes Qual Desses Dois Quereis Vós Que Eu Solte E Eles Disseram Barrabás Disse-lhes Pilatos Que 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 Farei Então De Jesus Chamado Cristo Disseram Lhe Todos Seja Crucificado O Presidente Porém Disse Mas Que Mal Fez Ele E Eles Mais Clamavam Dizendo Seja Crucificado Então Pilatos Vendo Que Nada Aproveitava Antes O Tumulto Crescia Tomando Água Lavou As Mãos Diante Da Multidão Dizendo Estou Inocente Do Sangue Deste Justo Considera Isso E Respondendo Todo O Povo Disse O Seu Sangue Caia Sobre Nós E Sobre Nossos Filhos Então Soltou Lhes Barrabás E Tendo Mandado Açoitar A Jesus Entregou Para Ser Crucificado E Logo Os Soldados Do Presidente Conduzindo Jesus A Audiência Reuniram Junto Dele Toda A Corte E Despindo O Cobriram Com Uma Capa De Escarlate E Tecendo Uma Coroa De Espinhos Puseram Lhe Na Sua Cabeça E Em Sua Mão Direita Uma Cana E Ajoelhando Diante Dele O Escarneciam Dizendo Salve Rei Dos Judeus E Cuspindo Nele Tiraram Lhe A Cana E Batiam Lhe Com Ela Na Cabeça E Depois De O Haverem Escarnecido Tiraram Lhe A Capa Vestiram Lhe As Suas Vestes E O Levaram Para Ser Crucificado E E Saíam Encontraram Um Homem Sirineu Chamado Simão A Quem Constrangeram A Levar A Sua Cruz E Chegando Ao Lugar Chamado Golgota Que Se Diz Lugar Da Caveira Deram Lhe A Beber Vinagre Misturado Com Fel Mas Ele Provando Não Quis Beber E Havendo O Crucificado Repartiram As Suas Vestes Lançando Sortes Para Que Se Cumprisse O Que Foi Dito Pelo Profeta Repartiram Entre Si As Minhas Vestes E Sobre A Minha Túnica Lançaram Sortes E Assentados O Guardavam Ali E Por Cima Da Sua Cabeça Puseram Escrita A Sua A A A A A A A Judeus E Foram Crucificados Com Ele Dois Salteadores Um A Direita E Outro A Esquerda E Os Que Passavam Blasfemavam Dele Meneando As Cabeças E Dizendo Tu Que Destróis O Templo E Em Três Dias O Reedificas Salva-te A Ti Mesmo Se És Filho De Deus Desce Da Cruz E Da Mesma Maneira Também Os Principais Sacerdotes Com Escribas E Anciãos E Fariseus Escarnecendo Diziam Salvou Os Outros E A Si Mesmo Não Pode Salvar-se Se É O Rei De Israel Desça Agora Da Cruz E Creremos Nele Confiou Em Deus Livre-o Agora Se O Ama Porque Disse Sou Filho De Deus E O Mesmo Lhe lançaram Também Em Rosto Os Salteadores Que Com Ele Estavam Crucificados E Desde a Hora Sexta Houve Treva Sobre Toda A Terra Até A Hora Nona E Perto Da Hora Nona Exclamou Jesus Em Alta Voz Dizendo Eli 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 Lama Sabactane Isto É Deus Meu Deus Meu Por Que Me Desamparaste E Alguns Dos Que Ali Estavam Ouvindo Isto Diziam Este Chama Por Elias E Logo Um Deles Correndo Tomou Uma Esponja E Embebeu Em Vinagre E Pondo-a Numa Cana Dava-lhe De Beber Os Outros Porém Diziam Deixa Vejamos Se Elias Vem Livrá-lo E Jesus Clamando Outra Vez Com Grande Voz Rendeu O Espírito E Eis Que O Véu Do Templo Se Rasgou Em Dois De Alto Abaixo E Tremeu A Terra E Fenderam Se Pedras E Abriram-se Os Sepulcros E Muitos Corpos De Santos Que Dormiam Foram Ressuscitados E Saindo Dos Sepulcros Depois Da Ressurreição Dele Entraram Na Cidade Santa E Apareceram A Muitos E O Centurião E Os Que Com Ele Guardavam A Jesus Vendo O Terremoto E As Coisas Que Haviam Sucedido Tiveram Grande Temor E Disseram Verdadeiramente Este Era O Filho De Deus E Estavam Ali Olhando De Longe Muitas Mulheres Que Tinham Seguido Jesus Desde A Galileia Para O Servir Entre 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 Quais Estavam Maria Madalena E Maria Mãe De Tiago E De José E A Mãe Dos Filhos De Zebedeu E Vinda Já A Tarde Chegou Um Homem Rico De Arimateia Por Nome José Que Também Era Discípulo De Jesus Este Foi Ter Com Pilatos E Pediu Lhe O Corpo De Jesus Então Pilatos Mandou Que O Corpo Lhe Fosse Dado E José Tomando Corpo Envolveu Num Fino E Limpo Lençol E O Pôs No Seu Sepulcro Novo Que Havia Aberto Em Rocha E Rodando Uma Grande Pedra Para A Porta Do Sepulcro Retirou -se E Estavam Ali Maria Madalena E A Outra Maria Assentadas De Fronte Do Sepulcro E No Dia Seguinte Que É o Dia Depois Da Preparação Reuniram-se Os Principais Sacerdotes E Os Fariseus Em Casa De Pilatos Dizendo Senhor Lembramo-nos De Que Aquele Enganador Vivendo Ainda Disse Depois De Três Dias Ressuscitarei Manda 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 Que Que Sepulcro Seja Guardado Com Segurança Até O Terceiro Dia Não Se Dê O Caso Que Seus Discípulos Vão A Noite E O Furtem E Digam Ao Povo Ressuscitou Dentre Os Mortos E Assim O Último Erro Será Pior Do Que O Primeiro E Disse -lhes Pilatos Tendes A Guarda Ide Guardaio Como Entender Dis E Indo Eles Seguraram O Sepulcro Com A Guarda Selando A Pedra Mateus Capítulo 28 E No Fim Do Sábado Quando Já Despontava O Primeiro Dia Da Semana Maria Madalena E A Outra Maria Foram Ver O Sepulcro E Eis Que Houver Um Grande Terremoto Porque Um Anjo Do Senhor Descendo Do Céu Chegou Removendo A Pedra Da Porta E Sentou -se Sobre Ela E O Seu Aspecto Era Como Um Relâmpago E As Suas Vestes Brancas Como Neve E Os Guardas Com Medo Dele Ficaram Muito Assombrados E Como Mortos Mas O Anjo Respondendo Disse As Mulheres Não Tenhais Medo Pois Eu Sei Que Buscais A Jesus Que Foi Crucificado Ele Não Está Aqui Porque Já Ressuscitou Como Havia Dito Vinde Vede O Lugar Onde O Senhor Jazia E Depois Imediatamente E Dizei Aos Seus Discípulos Que Já Ressuscitou Dentre Os Mortos E Eis Que Ele Vai Adiante De Vós Para Galiléia Ali O Vereis Eis Que Eu Volo Tenho Dito E Saindo Elas Apressadamente Do Sepulcro Com Temor E Grande Alegria Correram A Anunciá-lo Aos Seus Discípulos E Indo Elas A Dar As Boas Novas Aos Seus Discípulos Eis Que Jesus Lhes Saiu Ao Encontro Dizendo Eu Vos Saúdo E Elas Chegando Abraçaram Seus Pés E O Adoraram Então Jesus Disse Lhes Não Temais Ide Dizer A Meus Irmãos Que Vão A Galiléia E Lá Me Verão E Quando Iam Eis Que Alguns Da Guarda Chegando A Cidade Anunciaram Aos Principais Sacerdotes Todas As Coisas Que Haviam Acontecido E Congregados Eles Com Os Anciãos E Tomando Conselho Entre Si Deram Muito Dinheiro Aos Soldados Dizendo Dizei Vieram De Noite Os Seus Discípulos E Dormindo Nós O Furtaram E Se Isto Chegar A Ser Ouvido Pelo Presidente Nós O Persuadiremos E Vos Poremos Em Segurança E Eles Recebendo Dinheiro Fizeram Como Estavam Instruídos E Foi Divulgado Este Dito Entre Os Judeus Até O Dia De Hoje E Os Onze Discípulos Partiram Para Galiléia Para O Monte Que Jesus Lhes Tinha Designado E Quando O Viram O Adoraram Mas Alguns Duvidaram E Chegando-se Jesus Falou Lhes Dizendo É Me Dado Todo O Poder No Céu E Na Terra Portanto Ide Fazei Discípulos De Todas As Nações Batizando Os Em Nome Do Pai E Do Filho E Do Espírito Santo Ensinando Os A Guardar Todas As Coisas Que Eu Vos Tenho Mandado E Eis Que Eu Estou Convosco Todos Os Dias Até A Consumação Do Mundo Amém Apó Apó A Attack Inspira Ex Mud P Vamos Sim Applica E ушка It Ras